e aí rapaziada mais um Brito Podcast estamos ao vivo exatamente o que Fábão fala pra mim sete cinco né sete cinco estamos praticamente pontuais né a gente tá bem pontual ontem a gente foi pontual a gente cinco minutinhos passa né tem uma tolerância né galera bem vindos mais um Brito Podcast a gente vai bater um papo maneiríssimo aqui com a rapaziada lá de São Paulo que eu conheci através do Douglas Sampa falou de vocês tem que levar acabou que eles vieram e você que tá assistindo tem que dar o like no vídeo pra ajudar a rapaziada pra mais pessoas conhecerem o trabalho do samba neles inclusive quem quiser seguir a rapaziada vou deixar o Instagram na descrição a gente vai falar bastante deles durante o papo e vocês depois sigam a rapaziada né pra valer a pena a vinda deles aqui que tem muita gente que falava pô Leandro tem que levar a rapaziada que tá chegando a rapaziada que tá que ainda não faz aquele sucesso a gente tá começando aqui com samba neles trazendo a comunidade samba neles né e esse início aqui é o início de vários outros grupos que vão vir aqui também a gente precisa dessa ajuda de vocês pra que eles consigam ter o retorno beleza e antes de começar o papo a gente precisa que você dê o like no vídeo que é muito importante como eu já falei se inscreva no canal e participe a gente só quer que vocês participem né e a participação você manda pergunta a gente lê aqui a pergunta pra eles e se quiser mandar uma contribuição através de super chat fica à vontade qualquer valor que você puder contribuir e se quiser divulgar porque tem isso né Fábio às vezes o cara quer divulgar às vezes o cara tem uma empresa né essa maneira eles tem pô quer divulgar a empresa de boné empresa de camisa o próprio Instagram manda aqui tem as informações na descrição a gente vai divulgar a tua empresa e tem um valor lá pra divulgação mas quiser só mandar um salve também fica à vontade tá bom rapaziada bem-vindos Fábio beleza aqui na área e aí tranquilo graças a Deus gostaram do do espaço da viagem também do hotel até eu sei que vocês gostaram já não falaram o começo da viagem foi mais ou menos o começo da viagem eu posso revelar aqui acho que ele ficou com um pouquinho de medo é mesmo do avião um pouquinho não montão cê é louco ele ficou com um pouquinho de medo aí eu falei calma menino que vai dar tudo certo tiozão aqui já é experiente é então um pouquinho mais experiência acalmei ele mas tá tudo tranquilo inclusive você é o presidente né Fábio opa graças a Deus hoje eu sou presidente da comunidade samba neles é primeiramente eu queria agradecer o espaço a oportunidade de estar hoje aqui no dos melhores canais do maior canal hoje do samba obrigado é reconhecidíssimo e pra nós é uma honra e tá sendo de São Paulo né em questão de de grupos de comunidade ser o pioneiro os primeiros a estar vindo aqui pra gente é uma honra e se sente muito feliz a comunidade toda agradece é daqui a pouco a gente vai falar o nome da rapaziada né eu quero aproveitar aproveitar né viu Leandro boa noite pra todos aí e já falar né hoje viemos nós dois né representando o samba neles porém nós somos em oito né oito caras oito cabeças pensantes somos uma família a gente vem representando os oito e representando toda a galera da nossa região lá que dá uma força já de Eliane nossa querida quebrada que a gente não pode deixar de falar de Eliane Vila Matilde Vila Matilde Itaquera a gente é ali então a zona leste inteira tá dando uma força pra gente não só pelo fato da gente estar aqui hoje que é um passo enorme pra gente muita gente não sabe que a gente tá muito feliz de estar aqui por ser um canal de tanta expressão né então cada passinho que a gente dá é sempre pra comemorar mesmo claro tem que ser inclusive é até bom é hoje como eu falei pra vocês é o vigésimo primeiro podcast né que a gente tá fazendo e a galera tá entendendo a galera tá entendendo bastante agora o que que é o podcast né que é bater papo né e muita gente gente perguntou assim pô Leandro você vai levar os caras que que ainda não são tão conhecidos tal cara o negócio não é ser conhecido né o negócio é a gente conversar e conversar principalmente sobre samba né que é o que a gente mais gosta né não a gente ama que a gente ama então cara bem-vindos é um prazer estar com vocês aqui a gente vai a gente tá curioso em conhecer a história de vocês inclusive tem isso né tu até me perguntou já vi alguma coisa da gente tal vi alguma coisa mas eu deixei pra gente conhecer juntos aqui porque é legal ouvir de vocês né a história eu sei que não é fácil né e sei que o comunidade samba nele porque não é um grupo né tem até essa parada que a gente precisa explicar pra galera né qual é esse conceito assim porque que vocês colocaram comunidade o que que tem a por trás de tudo isso assim além da música além do samba né tem uma história que até legal que o babão vai poder completar também o que que acontece não chama ele de babão é o fábio é o fábio babão o babão era daqui a pouco é mais forte é mais forte que a gente tá emocionado o babão é não tem jeito é o seguinte o samba nele se começou é totalmente pretensioso na verdade é a gente não tinha nem a intenção de fazer um samba inicialmente era um grupo de whatsapp que o ceará que é um dos integrantes alô ceará ele teve a idéia de montar um grupo de whatsapp onde reunia músicos ex-músicos e amantes do samba todos da nossa região lá do jardim eliane ali e tal e esse grupo rolou a idéia né presidente se fazer uma roda de samba num dia esporádico que era até aniversário de algum dos integrantes na época na época resolvemos fazer essa roda de samba e aí o primeiro evento tinha o que setecentos oitocentos pessoas é a gente conseguiu fazer uma roda de samba é inclusive foi no campo de futebol bem raiz bem raiz é o campo lá do jardim santa maria onde a rapaziada acendeu o espaço a gente começou a fazer uma roda de samba lá e por por surpresa nossa conseguimos reunir setecentas pessoas no primeiro evento que a gente fez a primeira roda de samba aí a gente já começou a isso aí pode ter um caminho né um caminho mais a gente pode atingir aí vamos setecentas pessoas no primeiro samba pô que legal vamos continuar né vamos tentar dar um passo maior né vamos continuar começamos a fazer mensalmente esse evento mensalmente uma vez por mês e uma vez por mês a gente começou a trabalhar aí perdemos esse espaço que a gente tinha no campo aí começamos a procurar outros espaços mas não perdendo as datas que a gente tinha durante o mês e todo mês a gente continuou fazendo o mesmo samba e fomos criando força fomos criando um corpo trazendo convidados trazendo convidados tornou uma uma proporção muito grande que a gente não esperava e aí foi nasceu samba neles cara é inclusive assim o a galera que quiser conhecer a fundo assim o som já tem nas plataformas digitais youtube alguma coisa pra galera ouvir porque eu acho que a galera que tá em casa fica curiosa né fabão de ouvir né de conhecer o som de você já tem disponível assim pra galera curtir tá disponível no youtube tem um dvd completo que a gente gravou em 2019 foi lançado o dvd no canal de vocês no canal da gente esse dvd é o seguinte a gente tocava assim mensalmente depois apareceu uma pessoa que foi bastante importante que é o anderson né depois a gente parou de trabalhar junto porém ele foi muito importante nessa nesse visor de águas ele chegou e falou assim rapaziada é vocês vocês têm a pretensão só de ficar fazendo esse pagode mensalmente ou vocês querem trabalhar pra fora porque um tinha um grupo outro tinha um grupo e a gente fazer esse evento mensalmente a gente começou a levar a sério a partir daí vamos fazer vamos trabalhar e toda vez que a gente ia tocar fora a gente tinha uma aceitação muito grande do público e e dos contratantes então a gente começou a passar a acreditar em nós mesmos até então a gente não tinha essa pretensão e aí depois disso o andinho é o batatinha alô batatinha que é um dos integrantes pegou e falou vamos fazer uma roda de samba gravar meu gravar uma roda de samba a gente tem um material a mais pra gente de repente conseguir uma remuneração melhor reconhecimento maior é isso não era pra ser um dvd se tornou um dvd e hoje esse dvd está no youtube isso foi quando vocês gravaram gravamos em julho de dois mil e dezenove foi lançado em novembro de dois mil e dezenove deu muito trabalho assim ó a gravação antes de dvd eu só para não cortando lembra antes do dvd a gente fez alguns outros vídeos nós fizemos um clipe onde a gente fez na própria comunidade que foi um clipe que a gente chamou toda a galera fez uma postagem e esse clipe ele visualizou bem tá se chamar é chegou pra sambar é o título do nosso dvd tá chegou pra sambar então fizemos esse clipe aí depois fomos fazendo outros pequenos tal 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 e fomos soltando quando o anjinho deu a ideia do dvd aí ele perguntou pra mim aí presidente como é que faz a gente pode fazer é dá pra fazer foi rapaziada é um pouco arriscado a gente não tem né esse nome todo pra fazer esse nome pô fazer um dvd cara quando fala dvd já se vem uma coisa gigante na cabeça né aquela preocupação né dvd essas alturas vou cortar ele uma mentira que tá falando era só uma roda de samba era só uma roda de samba só que essa fera aqui ele acredita na parada ele vai pra cima mesmo é eu cheguei falei pra ele rapaziada então seguinte se pôr pra fazer um dvd vamos fazer um dvd vamos fazer um trabalho de qualidade já que é pra fazer um pra fazer pra fazer aí ficou aquela loucura vamos fazer vamos fazer vamos fazer aí porra como aonde a gente vai fazer aí procura lugar procura espaço tal pô tinha a quadra da vila maria do nosso amigo russo aí eu tô o edilson presidente rapaziada do da vila maria que cedeu o espaço cedeu o espaço pra gente fazer aí começou organização vamos pra cá vamos pra lá chama convidados chama convidados ensaia pra produzir o dvd a gente chamou o nosso padrinho que hoje é o sergio madureira sim que de extrema importância nesse dvd em tudo nosso trabalho em tudo que a gente faz sergio madureira sempre apoiou é instrui a gente no que fazer é como se comportar num palco numa roda de samba pra não é difícil né então se pegar um cara com divisor de águas né é um divisor muito importante pegar um cara que veio do fundo de quintal que tem uma uma história lá atrás muito grande do da época dos noventa o sergio já tava aí e hoje tá esse cara aí cantando pá caramba e foi o nosso padrinho a gente acolheu ele como padrinho vamos pra cima desse dvd aí conclusão deu tudo certo a gente vai contar como foi feito o dvd aqui pra todo mundo que quem não conhece passar conhecer tiver a curiosidade de ir lá ver os trabalhos mas foi a partir de tudo dessa desse princípio a gente vai até deixar na descrição do vídeo link do dvd para o tipo que é bom né facilita para a galera antes de de você concluir eu trouxe aqui rapaz aí eu não vou falar que eu não sabia né mas eu vou a gente não poderia vir aqui aqui em brasília né porque é longe pra caramba e e não no presentear nosso amigo brito com dois bonés da comunidade samba neles e eu vou usar em durante o ano aí deu moral presente a gente usa né não é que legal aí a gente trouxe também o dvd zinho por aqui maneiro meu irmão um dvd zinho aqui onde tá uma coisa muito importante que eu escutei ontem o joão falar sobre ficha técnica né sim sim a gente falou hoje hoje no áudio né ou no na internet nessas condições que a gente tá atuando hoje a gente não vê ficha técnica né é muito raro então hoje a gente trouxe um dvd com a ficha completa de quem participou dos produtores dos cantores que que participaram com a gente no no dvd que a gente vai falar também de todos que participou todo mundo que ajudou queria mandar também aqui um abraço pra família da patrícia bilec bilec né que a patrícia que ela foi uma das produtoras do nosso dvd que ela veio a falecer alguns dias atrás infelizmente tá mas é isso aí isso aí é um presente uma camisa também que maneiro é da da comunidade que aqui faz calor para caramba aqui faz aqui faz por regar tá do jeito que eu gosto é maior show brigadaço rapaziada obrigado fico feliz com o presente inclusive eu ia até falar sobre essa questão do do dvd porque tem muito muita gente que tem dificuldade para gravar né porque imagina uma roda de samba que era informal negócio você falou e do nada vamos gravar um dvd a gente sabe que é uma logística grande né muita gente envolvida naquela coisa toda e muito grupo procura a gente nessa dúvida de pô como é que faz cara a gente não sabe por onde começar e muitas vezes você não tem ninguém para auxiliar você gasta muito mais né do que deveria né foi uma escolha porque se tu erra alguma coisa tu vai ter que gastar para arrumar e aquela coisa toda a gente e aí eu vi um auxílio muito grande que até do ano de sergio madureiro mas depois se concluir a gente vai falar é eu queria deixar a dica para galera para os grupos tem um QR code que o Rogério vai colocar na tela aqui daqui a pouco mas tem um link também na descrição do grupo telegram que a gente passa as dicas de produção de dvd de gravações menores as dicas para divulgar tem tudo lá então se você tem grupo tem dúvidas não quer correr risco de perder dinheiro porque não saber fazer às vezes gera uma perda de dinheiro desnecessária né então a gente vai deixar essas informações lá no grupo telegram para te ajudar mas voltando aqui no dvd teve gente que ajudou vocês né teve o seguinte o sergio madureira que é nosso padrinho foi a primeira primeira que a gente teve para já produzir porque ele é férias o cara que tem um ouvido mais clínico que eu já vi e a gente teve a ideia de gravar algumas canções regravações com algumas participações especiais que foi sergio madureira cantou uma música que tocou na transcontinental essa música tocou na transcontinental de janeiro a agosto devido a pandemia também que brecou a programação a gente teve uma sorte por um lado da música tocar durante um tempo maior porém a gente não conseguiu trabalhar ao vivo com essa música nos shows da rádio mas valeu muito a pena e além dessa música saudade que era inédita teve mais cinco músicas inéditas composições algumas minhas em parcerias com o tom sp outra que é a do primeiro clipe em parceria com o próprio babão e o sergio madureira tem música pedrinho da flor pedrinho da flor nosso querido pedrinho da flor que deu uma força pra gente também juninho timbal juninho timbal vocês têm um contato grande galera do rio né com bastante já fizemos esse intercâmbio algumas vezes já foram pra lá também então inclusive é no começo da nossa conversa eu gostaria de estar até para falar um pouco do samba nele como começou a trajetória um um do umas conquistas que a gente teve também foi inclusive o convite da gente tá indo por renascença é por uma responsabilidade muito grande é a gente foi por duas vezes lá inclusive uma vez foi aniversário do sérgio madureira e participação com toninho gerais e samba nele que participou do dvd também também participou do dvd e a primeira vez nós fizemos com o ilha do banjo nós fizemos samba nele e convidado o ilha do banjo e foi um sucesso também no renascença a galera foi com a gente lotou os buzão e acompanhou meu foi um barato público de vocês de são paulo foi pro rio é isso que motivou isso que motivou pelo menos pra mim e mais pro pessoal do samba também do samba nele mas pra mim como presidente e não abandonar a causa né e correr atrás porque você vê aquela galera fazendo um esforço para ir te ver lá no rio de janeiro é uma resposta a situação tá difícil caramba pô estamos fazendo um trabalho a gente vai tocar lá tá indo dois ônibus lotado lá para ver a gente lá não pode fazer feio os caras estão saindo fazendo sacrifício para ver porque gosta do trabalho então a gente apoiar né de apoiar então a gente não podia abandonar esse pessoal nunca essa galera que curte a gente então foi daí veio rio de janeiro aí começamos a fazer vários trabalhos em várias casas aí começamos a fazer alguns alguns eventos mais fortes onde a gente também não acreditava em tá fazendo porra a gente tá aqui nesse local porra caramba né mas vila do samba várias casas que a gente acho que em todas as casas de samba de são paulo a gente passou e pelas melhores graças a deus e fomos bem recebido e fizemos um bom trabalho que pra nós foi tudo né então de pô tá lá na comunidade daqui a pouco você tá num dvd daqui a pouco você recebe convite para ir para a áfrica a gente atrapalhou acabou atrapalhando quando a gente gravou dvd aí veio o convite para a gente para a áfrica a gente ia fazer camarões e gana dois países isso antes da pandemia né um mês antes cara aí fechou a fronteira cara um mês ainda já tava se preparando psicologicamente para viajar tentando acreditar no que tava acontecendo entender tudo isso nessa mecânica sabe de você chegar e para porra meu caramba nós acabamos de sair daqui agora tá com projeto para ir para a áfrica e depois com dvd na mão a música tocando na rádio fazendo o programa de televisão que inclusive nós fizemos a rede Brasil com o Luciano Fatioli fizemos quatro edições na quinta fizemos três edições na quarta na quarta edição brincou porque a pandemia não deixava mais fazer ao vivo porque o programa era ao vivo questão da aglomeração né questão da aglomeração não podia então a gente fazia tipo um barzinho o Fatioli tinha o lance ele o Badá grande Badá que também foi muito importante na nossa carreira o Badá o Calinhos é produtor tem um uma produção chamada chamada pagode purinho eles que conseguiu colocar a gente dentro desse projeto de programa de televisão e aí começou a andar pandemia veio e brecou tudo aí a gente ficou perdido não sabia mais o que fazer e deu esse rolo todo aí possibilidade de trabalhar com um projeto na mão nós estamos com esse projeto aí recém lançado na época né não deu tempo de trabalhar tão bem ele assim não trabalhar uma única música mas assim me responde o seguinte o nome comunidade assim porque que vocês decidiram usar comunidade no sentido assim inicialmente é é na verdade é comunidade até hoje né porque a gente trabalha como comunidade é a quantidade de músicos e só que assim em são paulo acho que no rio de janeiro também tem bastante mas no brasil inteiro mas existem muitas comunidades que que a comunidade a comunidade trabalha em prol da região mesmo ali onde a gente mora só que isso começa a se expandir nós somos nós somos do Jardim Eliane como eu disse que é uma região carente de cultura música musical né ao vivo aquela parada então quando a gente fez essa primeira roda de samba até então era só pra né e começou a rolar a nossa comunidade em peso veio e a comunidade ela abraça esse evento quando a gente faz um evento desse é os familiares vem ajuda então quer dizer é esposa de um vender na batata a mulher do outro na portaria o irmão trabalhando de segurança e aí a outra família venha não põe um carrinho de hot dog lá e aí todo mundo acaba ajudando um ao outro né com esse evento que a gente proporcionou e alegrando o povo com a música porque o povo gosta mesmo do samba é uma parada que a gente fica muito feliz saber teve um dia que ninguém nem sabe teve um dia que a gente estava fazendo essa parada lá no no bar do marcão onde é o nosso nosso reduto lá vão se dizer onde é a nossa sede a nossa sede falou marcão é o boteco do marcão lá ele fez por conta por conta própria um símbolo nosso na parede enorme inclusive depois vai ter a oportunidade de ver ele fez e tal ele passou a ser nossa sede então nossos eventos lá é mil pessoas mil pessoas tem gente chegou a 2 mil né então quer dizer é uma roda de samba cara na rua e um dia que eu cheguei em casa eu até chorei porque uma a primeira música que o dvd é em uma só voz é uma composição minha com o tom sp também foi integrante do sambanês a lotom essa música teve um dia que uma criança de 10 anos acho que os meninos lá em casa lá rapaziada do sambanês vai lembrar através do negretes que é um amigo nosso negresse também negretes pegou e falou tem uma menininha pediu uma música a menina pediu essa música cara essa música ela é uma música que não é comum para principalmente para uma molecada mais nova porque é samba mesmo a vera falando é uma música inédita e ela pediu essa música quando eu cheguei em casa comecei a pensar nisso cara eu juro para você até até lacrimejei porque é uma coisa que você criou que nós criamos e chegou no coração de uma criança então criança pura né então a comunidade tem esse poder o comunidade é isso aí e é legal o povo pelo povo fazendo uma parada também ação social a distribuição de brinquedos que a gente faz a distribuição de cesta básica que a gente procura arrecadar a da medida do possível existe uma comunidade que é o chiquinho também que ele faz também esse evento junto com a gente em distribuir cesta básica cadeira de roda é meu é envolve isso por isso que se torna se chama comunidade legal é o povo é o povo vão junto com força o fato de eles terem ido com vocês para o rio já mostra esse esse conceito de comunidade né porque é muito legal que é um movimento que representa toda aquela região né só veste a camisa realmente inclusive eu tenho certeza que muita gente que foi lá pro rio tá aqui assistindo vocês vou mandar aqui um alô pra todo mundo que tá assistindo boteco do timaia tá aqui ligado meu esse é o cara hein é timaia lá da região também né timaia é do berço do samba de são mateus é onde ali só tem fera é só tem fera timaia obrigado timaia jarrão meu galera toda titio hernandes zeca valeu timaia abração viu quando eu fui em são paulo vamos tomar uma cervejinha aí são mateus são mateus douglas camargo aqui ligado luiz césar é deixa eu ver o outro aqui luiz césar mandando um abraço pro pro presida é é felipe rodrigues que o felipe mandou uma pergunta aqui perguntando sobre a música a saudade perguntando como surgiu a música a saudade felipe rodrigues perguntou que tá aqui inclusive não tá música a terceira música que participação do serginho madureira né é isso é uma composição do serginho com leandro matos e ele tá perguntando como surgiu a gente vai ser difícil de responder porque é a composição do do serginho né mas como surgiu a participação do serginho nessa música assim como é que vocês decidiram se chamar ele para essa música nós estávamos escolhendo repertório e a gente com certeza porque o serginho só tem música fera só temos a fé onde você puder conhecer e a gente estava escolhendo eu até eu até tava no dia que ele gravou o dvd a participação no dvd do caraca sempre eu tô com a memória ruim fabão do samba de cosme ele participou tava lá tal sangue bom demais sangue bom humildade ele é igual a gente vai no boteco com a gente chinela é naturalidade pura já tá convidado para ver em quinta no livro serginho porta aberta sempre o que que acontece nessa escolha de repertório a gente foi surgindo com músicas né um que eu gostava gostava e o rojão que é o outro vocalista alô rojão ele veio com essa música que a gente já conhecia porém a gente começou a prestar um pouco mais de atenção na letra na história da música a gente gostou todos gostaram madureira também aprovou que fosse gravada ele também gravou essa música no dvd dele né que ele tem um dvd e aí foi sucesso e quando chegou na transcontinental a gente as inéditas todas e pela época a rádio preferiu que fosse essa música que é uma música mais romântica vamos dizer né um samba romântico e aí essa música entrou e caiu no gosto da galera também pode falar rádio a vontade a rádio foi a transcontinental que tocou a música saudade começou né é isso foi bem foi bem legal é assim a confiança do serginho deixar a gente gravar uma música dele que é uma música tão forte para a gente também é um motivo de alegria apesar dele ser nosso amigo hoje começamos sendo fã depois afilhados depois amigos a gente tem um prazer em mente saber que ele tem essa confiança na gente já oferecer outras músicas para próximas próximos trabalhos a gente tem outras músicas inéditas também na gaveta que músicas até fortes para o momento a gente tem coisas bem legais só que essa questão da pandemia está privando um pouco a gente da seguimento mas vai chegar a hora é também difícil né cara pandemia fez todo mundo mudar os planos né não tem jeito não dá para a gente trabalhar tão bem as divulgações porque tem muito do que o do que o joão martins falou ontem né o resultado você sente ali no cara a cara né ver se a galera curtiu realmente se ela tiver cantando as suas músicas como você mesmo falou que pediram a tua música queridinha do povo aí tem uma queridinha do povo é qual qual aqui que você acha assim que é o carro-chefe aqui dessas músicas na verdade eu não vou dizer nem que é o carro-chefe porque a saudade ela tocou primeiro né sim e a galera abraçou porque é uma música linda realmente mas tem uma música que a criançada toda pede a família pede todo mundo pede que abre a porta mulher né presidente é a porta mulher é uma música que veio na vinheta sim foi a que a gente usou na vinheta Guarulhos inteiro curte essa música lá eu queria mandar um abraço lá para o pessoal de Guarulhos a né a dona Zenay que inclusive tá curtindo lá e é fãzaça dessa música aí é é uma música que posso contar a história como começou essa música pode ficar ontário estávamos numa casa de show fazendo ia subir no palco aí o Zezinho que é o compositor junto com o Leandro me chamou do canto bom presidente faz favor aí com o refrão bom eu tenho uma música que eu queria que vocês gravassem tal a música que cabe para vocês e já tava para subir no palco eu e o Andinho onde é o percussão nosso Tantã aí o Andinho falou vamos escutar a música dele aí ele mandou abre a porta mulher deixa eu entrar abre a porta mulher eu não vou perturbar aí quando ele lançou essa música foi o Andinho olhou para mim e falou nossa é o refrão da música é quando bateu aí nós já subiu o pau que já fizemos bateu a nota aí e mandamos na palma da mão galera chegou aí a música falou meu vamos completar e aí Zezinho como que faz só mandou a letra para nós faltava dar uma uma mexida na letra tava aí o Leandro já chegou chamou Zezinho montei as estrofes a história né para ter um montado montar a música certinha e a música hoje a gente vai também na palma da mão ela vem a ver a música muito boa de se tocar rapaziada de samba de São Paulo vamos pegar essa música aí tocar pois é ajuda rapaziada porque tem muito disso né quando um grupo começa a tocar a música do outro acaba ajudando muito graças a Deus assim graças a Deus a gente tem muita amizade com toda a galera da noite né temos muitos amigos que a gente vai criando e o legal assim eu particularmente o presidente tem alguns outros integrantes que a gente costuma visitar o pagode dos amigos eu vou mesmo vou sozinho eu vou lá então eu vou para presidiar eu acho que isso deveria ser uma coisa mais comum sim principalmente São Paulo mais comum a gente ir visitar o o pagode dos amigos não para olhar e falar pô será que tá ruim você sabe que tem muito disso né ah o cara toca pandeira eu toco melhor não é isso aí vamos lá vamos presidiar vamos quantas e quantas vezes já postei coisas meus amigos eu fico muito feliz quando meus amigos também consegue alguma coisa é aquilo né assim são muitas comunidades muitos grupos bons bons de verdade e aquilo que a gente sempre fala né quando um grupo da região cresce ele acaba ajudando os outros também vai puxando o movimento todo vai vai melhorando né e e São Paulo como é que tá assim em relação a ao tipo de samba que vocês fazem assim o movimento lá é muito forte né cara eu lembro que eu fui no na vila do samba vila do samba cara lotado e a galera por chega junto mesmo né e tem gente que por exemplo João mesmo ontem falou isso aqui que chega em São Paulo e nem sente que saiu do Rio assim porque o samba tá tão forte nas duas regiões no Brasil todo né mas é muito forte em São Paulo que vocês falassem um pouco disso né cara esse movimento tá lá o samba hoje em São Paulo tem as duas qualidades hoje de samba com pagode e tal sim mas o que a gente percebe mesmo em São São Paulo que existe a raiz o pessoal ele não quer abandonar a raiz do samba nem pode nem pode abandonar então é a gente bate muito nessa tecla de fazer roda de samba com samba lembrando fundo de quintal cantando Reinaldo cantando Dona Ivone Lara é Martinho da vida o que vier a gente tá cantando mas dentro da raiz para não perder a essência a essência do samba porque fica fácil a gente pegar uma música comercial popular aí hoje que tá aí tal tal e cantar ali pessoal mas e aquelas que marcaram que ensinaram a gente a como começar o samba na verdade é o segredo o segredo é assim a gente conseguir mesclar um pouco de tudo né porque a gente nunca sabe o que a gente não vai abandonar a gente não vai deixar de tocar o pessoal toca aquela música lá a gente vai cantar o que o público o público pedir mas assim a gente não pode esquecer dos mestres que a gente a gente a gente teve um espelho né eu na realidade tive eu fundo de quintal e a gente não pode nem deixar de comentar aqui o Zeca pagodinho escutar uma dona Ivone Lara meu o Noel Rosa então você se escutando essa rapaziada aí você adquire o que cultura experiência sabedoria na na parte musical então quando você entra numa roda de samba você porra daqui a pouco você vai entrar pra cantar fazer uma participação você já manda o samba de raiz ali o cara conhece o samba o cara sabe que tá falando então com propriedade né claro então acho que o samba raiz em São Paulo ele tá muito forte em muitas comunidades muita comunidade boa muita comunidade muitos grupos bons que que faz lá acontecer você mesmo leva multidões também você vai no pagode dos caras os cara tá tocando e lotada casa porque os caras também tem qualidade entendeu e também não tá deixando cair a bandeira do samba raiz então isso para mim é muito importante porque tem que ter né assim as vertentes fortes assim né tem o pagode que tá forte sempre na mídia aquela coisa toda mas tem que ter os grupos dessa resistência também para manter viver vivo esse outro lado que é uma preocupação que que a gente tem né você falou bem Fábio sobre isso imagina só se vocês não ficarem tocando essa rapaziada que marcou daqui a 10 15 20 anos né esqueci a galera não vai conhecer não vai saber e é aquilo que a gente fala não é que vai haver uma divisão que vocês não vão tocar um grupo novo não sei não mas tem que tem que continuar tocando né tem que ter maneira porque eu posso falar assim é a gente vai tá sempre tocando esse pessoal mas hoje em dia não sei se lá na frente a gente vai tá tocando o pessoal atual hoje é você tá entendendo a música a fundo de quintal nunca vai acabar uma música do zé que você nunca vai isso nunca vai deixar de ouvir e essas outras músicas comercial infelizmente amanhã ela para de tocar já vem outra já vem outra até mesmo as nossas a gente se a gente não fizer um trabalho legal a nossa música também não vai tocar mas a gente tem que fazer eles marcaram época marcaram história então a história desses caras tem que continuar levando eu vou um dia parar de tocar meu filho vai vir minha filha vai vir outros vão vir filho dele filha dele dos músicos nossos vão continuar vai dar segmento a isso é porque para não parar é sem dúvida e é uma missão que a gente eu também todos nós assim que trabalhamos com samba a gente tem essa missão né cara a gente tem que trazer essa galera falar sobre isso né falar sobre a história né você vê ontem a gente tava aqui falou sobre a dona Ivone Lara a gente falou sobre o Jorge Aragão Zeca toda essa rapaziada porque imagina só você tem filho já lembra uma filha de seis anos ela vai ouvir Zeca fundo porque você toca tal mas imagina a filha de alguém que não seja do samba talvez nunca vai nem sabe porque hoje o cara tá a criança tá aqui com dez anos na internet ela não vai nem ver os vídeos porque ela vai começar a ver outras coisas né e se não tivesse a resistência essa galera que tá na rua tocando né e é e é o povo que tá na rua as rodas de samba de São Paulo do Rio de Janeiro que fortalece você vai no Rio de Janeiro também tem aquelas rodas de samba maravilhosa lotada o pessoal nunca deixou de a bandeira a bandeira abaixar entendeu então você vê isso aí eu não sei em Brasília porque a gente não também também tem aqui em Brasília inclusive mandar até um abraço para rapaziada do do set na roda que é uma rapaziada que tem uma vertente nessa linha assim também e enfim vários outros grupos e é bom isso né que o Brasil todo tá tem uma uma bandeira ali do samba raiz ali ali né cara é muito muito legal e é unido e é feliz o legal assim a gente consegue diferenciar uma coisa não que o pagode não seja e eu eu gosto de pagode também acho que todos nós gostamos não que o pagode samba seja uma coisa diferente é a mesma coisa só tem aquela história que a gente volta lá naquela pergunta do que fizeram o Zeca né o que eu acho mais legal é que tudo isso se unificasse é que não tem esse negócio ele gosta ele gosta tem 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 espaço para todo mundo sabe o que que eu acho que eu acho que o o pagode vamos colocar o pagode mais atual vamos dizer assim né são mais no quanto mais sucesso ele fizer é melhor para rapaziada da raiz também porque acaba trazendo todo mundo lembrado quanto mais o samba tiver forte melhor cara é pô entendeu o samba não pode parar que nem dizia o José da Rocha há muitos anos atrás o samba é não pode parar cara aí e por isso que a gente trouxe vocês aqui também porque de repente alguém pode pensar porra mas não tem tanta gente que curte o samba raiz assim como o pagode vamos trazer só o pagode não mas a gente tem que fazer a rapaziada do samba raiz também como a gente traz a galera mais nova entrar todo mundo né ó tem e tem e eu posso te provar se você se você rodar a zona leste que a nossa região vou falar pertinho assim qualquer samba de roda raiz lota você não consegue ir lá e falar que tem menos de 200 300 pessoas num evento aberto e o legal são mais como eu disse é famílias trabalhando junto é todo mundo trabalhando junto e feliz para caramba tem o bacural nosso amigo também faz parte de samba neles ele sempre diz a gente gosta é mesmo disso aí é o cara nas nossas costas derrubando a cerveja e pedindo música é o que a gente gosta só que isso também pode ser profissionalizado né a gente a gente gosta dessa parada a gente gosta dessa parada feliz sim da bagunça assim da samba de roda assim só que as pessoas precisam entender que essa parada também é profissional profissional você entendeu é profissional tanto é que a gente está aqui hoje por uma parada que a gente buscou a gente foi atrás de conhecimento de pessoas que sabem mais do que a gente que a gente não sabe tudo tem pessoas sabem mais a gente vai lá um pouquinho conhecimento aqui um pouquinho ali e vai aplicando aonde a gente é a gente tenta consertar no próximo a gente briga se esfora vai lá o rapaziada não tá certo vamos por aqui e a gente vai acertando e vai conseguindo alcançar alguma coisa e eu acho que você tá certo cara inclusive eu acho que esse é um dos grandes desafios do samba raiz assim a gente gosta de falar que samba é samba mas vamos entender o samba raiz como esse esse gênero que vocês é defendem mais né porque realmente a gente precisa profissionalizar mas ao mesmo tempo a gente tem que manter essa questão cultural essa coisa toda da informalidade né e é um desafio grande isso aí né até para trazer uma galera mais nova também né para para consumir né para poder continuar isso né velho e é legal essa visão e é legal ver gente que tem esse pensamento também né em relação ao samba né que sempre foi um gênero meio que a galera fazendo a informalidade mas hoje é necessário ter essa profissionalização né ó são músicos férias que tem nas rodas de samba demais para você ter uma ideia do nosso dvd é assim a profissionalização que a gente fala é mais no sentido do evento né de levar mais musicalmente é louco né nas comunidades tem muitos músicos que são bandas de vários artistas demais demais ó e para você ter uma ideia nesse dvd a gente procurou os convidados que a gente trouxe a gente procurou escolher mais a dedo assim sabe e pode ver que os caras são pedrinho da flor renato da rossinha juninho timbal é toninho gerais e o sérgio madureira são os caras experientes no samba sem dúvida entendeu são uma nova geração do samba com com a velha guarda do samba que seja uma dureira e toninho gerais ou um puta caneta de ouro que a gente pode esconder a velha guarda do samba né e duas novas gerações que seria renato da rossinha e juninho timbal junto com a gente no palco pode sair foi pra nós a gente conseguiu unir essas duas situações também né e ficou legal ficou marcado né não e e é bom porque mostra muito que a gente fala assim né cara a nova geração do samba tá vindo muito forte né a gente tibal veio aqui falou isso também né o inácio rios vai estar aqui semana que vem também é outro nome da nova geração né cara e é bom é o que a gente fala quanto mais sambistas tiverem aí melhor né e adota as rodas de samba lá em são paulo a gente procura toda roda de samba que a gente faz a gente procura trazer uma atração um pessoal do rio que nem já participou pedrinho da flor é cléber augusto sim cléber augusto já participou júnior timbal renato da rossinha joão martins pipa vieira e no nosso segundo aniversário foi reinaldo né é fizemos segundo aniversário nosso foi nós convidamos o reinaldo que a gente teve a honra de de já trazer ele graças a deus ele participou com a gente nós tivemos esse privilégio de ter o príncipe de pagode no nosso evento na nossa festa de aniversário humildade pura o cara é você é louco ali tem história foi o mestre a gente não pode deixar de falar do reinaldo aqui e o reinaldo só um parênteses aí o reinaldo é um caso desse que eu me preocupo né quer dizer um cara que para a gente do samba é um é o rei né como a gente sempre fala mas se você entra na internet por exemplo que hoje é a realidade do mundo né você não vê tanta coisa coisa quanto deveria ter né a gente a gente fez a entrevista com ele foi uma das únicas entrevistas assim mais longas falando mais a história dele e tal infelizmente foi a última né demais mas assim felizmente foi até um caso que eu vou contar rápido aqui tomando tempo vocês não cheguei para retrato um pouco disso né que para a gente é um mestre mais para fora vamos assim da nossa bolha a galera não dava tanta atenção quanto deveria né cheguei para gravar entrevista com ele no hotel não vou nem falar o nome do hotel porque senão nunca mais entro lá assistir cara eu cheguei lá no hotel e cheguei na recepção falei cara eu vim entrevistar aqui o reinaldo e eu queria saber se tem uma aqui uma sala um lugar para gente gravar um lugar mais silencioso tá para a gente trocar ideia com ele tal gravar entrevista aí o cara da recepção falou assim aí ele é cantor eu falei sim eu não gravo aqui mesmo na recepção aqui no hall aqui muita gente chegando com mal e não sei o que não mas não tem outro lugar tá o reinaldo entende se fosse o sei lá vou nem falar não mas se fosse qualquer cara do de outro estilo musical um pouquinho conhecido o cara já ia de repente arrumar um lugar arrumar um quarto não sei o que o cara aquilo eu fiquei indignado tanto que eu virei para o reinaldo falei para ele por reinaldo desculpa não arrumei outro lugar tá ele falou não brito vamos gravar aqui mesmo tá bom ele naquele jeitão dele não aqui mesmo tá bom e eu confesso que no começo da entrevista assim eu tava desconcentrado que um monte de gente passando e é ruim imagina que um monte de gente passando aqui fazendo tipo a gente não consegue concentrar né e aí só que no final das contas ficou maravilhoso mas retrata isso que a gente fala se a gente não dá valor para essa rapaziada galera de fora do segmento é que não vai dar né infelizmente tem muita gente que não tem essa atenção que a gente tem né precisa ser lembrado sim pô e o reinaldo é um desses nomes que a gente tem que falar sempre eu acho legal vocês falarem dessa participação dessa desse contato que tiveram com ele né graças a deus foi um contato muito importante que a gente vai levar hoje para nossa carreira de samba para nossa vida para nossa história a gente vai poder um dia de samba com o reinaldo e teve outros eventos no fundo digital foi no outro aniversário do graça ou do graça o cara e obrigado por você ter abrido as portas para a gente aí irmão eu já passei é o Douglas é o Douglas é tem uma história com ele aí bacana também ele é a rua é a rua ele é a rua escrita é o Douglas fala o que quer a hora que quer do jeito que quer e tá certo irmão fecha a boca mesmo fala a verdade e é isso aí irmão ele inclusive vai lançar um um como é que é um só me convida um programa dele lá né o Douglas Sampa sem filtro que ele disse que vai falar aí pega é dobra Sampa sem freio na língua sem freio na língua ele é um cara também é aquela história né tem muitos nomes que que a gente do samba não pode parar de falar Douglas Sampa é um desses nomes né cara em São Paulo mesmo é um cara que unifica a parada é um cara que fala a verdade né é um cara que fala a verdade e não tem medo de falar a verdade é isso que eu eu admiro nele eu conheço Douglas há muitos anos mas só que o Douglas não me conhece porque eu era fã do Douglas antigamente hoje ele é meu amigo pessoal então amigo do samba neles amigo da rapaziada toda então a gente se tornou amigo então a gente ele liga para mim que nem o pedido da flor também a gente se tornou verdadeiros amigos que a gente construiu a consideração que maneiro que maneiro inclusive tem muitos amigos aqui assistindo vocês mandando mensagem né e aproveitar essa rapaziada de São Paulo que tá ligado aqui eu fico lendo aqui as mensagens de vocês muita gente lá de São Paulo falando mandando um alô se inscreva no canal primeiro né porque às vezes a galera veio aqui e enfim assiste o vídeo sai não fica com a gente se inscreva no canal sempre tem convidados bacanas aqui como hoje é o caso a gente sempre tem um podcast os vídeos de pagode enfim quem sabe vai ter um o samba neles aqui um som de vocês para a galera curtir né então no canal rapaziada tem que se inscrever é se não se inscrever é só sorte não é aí se não se inscrever você vai perder então é importante se inscrever não paga nada galera tem que ter esse costume né se inscrever dá o like vai lá no canal do samba neles também faz a mesma coisa demais ó terreirão do do Miriam tá ligado aqui ó que legal rapaziada rapaziada ligada aqui também Márcio Gomes mandou um abraço para vocês Vila Matilde na área né mandou quebrado mandou um abraço para o Leandrinho falou que é fã aqui do canal também a Jefferson Alexandre também dizendo que o samba não pode morrer que a gente tem que valorizar é o papo que a gente estava tendo aqui é isso mesmo se a gente não se valorizar quem vai valorizar né não essa parada né tem aqui o Rodrigo Espeto que aqui de Brasília também que defende o samba raiz tá ligado aí na gente abração Rodrigo é Geisiane Menezes também diz que pô curte demais o samba é aquela parada que a gente falou né Leandrinho tipo o público existe a gente falou isso um pouco ontem também pra caramba é um público grande velho samba raiz é um e é um público que eu vejo que é um público muito fiel né a gente sempre vê isso que aquele cara que ele vai no samba mesmo ele vai sem participa ele faz questão de na palma da parte na palma da porque tem uma parada também né é uma uma merda assim para o músico né eu já passei por isso na época de noite tal tu tá tocando aqui o cara tá de costa tá esse é o fim tava porra e o samba raiz o samba no geral né ele tem essa parada do cara se envolver mesmo ele foi ali para curtir o samba né ele não foi ali tem hora que ele se envolve tanto que o macural fala joga cerveja nas minhas costas se o cara não se envolver a gente traz traz ele o cara ou a mulher ou a família porque assim é a gente prefere tocar para dez pessoas felizes do que para uma multidão triste então que seja todo mundo feliz na parada a gente levanta se for preciso a gente solta os instrumentos vamos lá mas tem que participar o legal é isso porque senão não tem porque você tá ali se você tá tá só pra né é mas infeliz é porque a gente vê as vezes porque tem gente que vai no evento mas não vai no samba entende o cara tá lá para conversar para curtir para não sei o que mas o samba ele tem uma parada que é igual o samba é uma religião nossa assim então pô o cara tem que dar uma atenção para quem tá tocando o cara de costa o cara enfim pensando em outra coisa não tá participando interagindo né conversou acertar o gosto do povo também a gente a gente tá vendo que o povo tá lá né e o samba raiz ele tem muito disso ele pega na veia da pessoa né mas quando você mete os partidos do alto começa a cantar as músicas para cima o galera vem junto aí aquilo ali anima dá ânimo para quem tá tocando o pessoal tá curtindo você vê o pessoal que você quer mandar outro em cima daquele mesmo na mesma sequência sabe então a galera começa a chegar não tem como no no sambar entendeu automático eu vejo assim e eu acho que vocês vão concordar comigo que o samba ele é um segmento musical totalmente diferente dos outros né velho tu vê assim o samba tem uma parada cultural mesmo né uma coisa é um um evento ali igual você falou porra começa a pedir um partido alto você já manda outro e começa a ter um movimento que você não vê em outro segmento uma regra não tem uma regra uma coisa hoje não tocar só isso aqui não nós vamos chegar lá é automaticamente você sente o povo você sente o povo e o povo sente que o que o clima tá legal o povo abraça a ideia e vem e a gente e a gente acaba é planejando uma coisa para fazer no dia na hora saiu sai outra totalmente diferente e até melhor do que a gente tinha planejado por conta dessa questão do sentir a galera galera e vai entrar muito no que a gente falou agora pouco sobre a gente tem que profissionalizar algumas coisas mas a gente não pode perder essa naturalidade nessa essa parada enfim inata ali aquela coisa que é natural do samba né o sambista ele tem um estilo de vida né é diferente do roqueiro sei lá todo respeito aos roqueiros ele é um artista tal mas o sambista parece que é o estilo de vida dele né ele nasce sambista ele cresce sambista ele vive o dia a dia dele sambista né então é diferente é igual mas é diferente como diria o zéco pagodinho rapaziada instagram de vocês qual é para galera seguir arroba sambaneles pontinho oficial samba neles pontinho oficial e a galera posta lá sempre vocês sempre estão postando alguma coisa ultimamente a gente tem postado alguns vídeos bem bem nessa parada raiz mesmo cru legal sem microfone sem nada e funciona bem né a galera gosta para caramba né alguns virarizaram e tem muito discos às vezes a gente acha que só vai agradar coisa muito produzida não você faz um negócio de 30 segundos lá quando você vai ver no outro dia não sei quem compartilhou não sei quem inclusive até mandar um abraço para rapaziada aí de alguns instagrams aí que compartilharam e deram uma força né para a gente fica muito feliz que foi de surpresa a gente não pediu isso a rapaziada foi de coração mesmo então às vezes de onde a gente menos espera vem um vem um uma força isso ajuda muito né cara e a internet tem essa parada né e eu acho que aí a gente vai voltar na mesma história né do samba né raiz né de começar a entender esse processo né de de pô posta um vídeo mais simples ali tocando a galera vai repostando compartilhando de repente chega num cara lá que não conhece deixa eu ver quem é essa rapaziada aí já começa a seguir né e tudo mais e lá hoje em São Paulo qual é o evento assim fixo de vocês assim onde a galera porque tem gente que é de outro estado e vai para São Paulo vai querer conhecer vocês quando voltar tudo isso né quando acabar a pandemia né onde é que é a galera lá é onde a gente falou que a nossa sede a gente faz sempre mensal parou devido a pandemia mas vai voltar se Deus quiser logo logo na rua o Acumã o Acumã Boteco do Marcão Boteco do Marcão é o Boteco do Marcão é o Boteco mas é o Boteco diferente sabe onde tem um espaço com estacionamento grande gigante ao ar livre onde ele recebe todo mundo bem é um cara também que sempre tá com a gente aí dando uma força meu é é lá ele ele promove os eventos distribui brinquedos junto com a gente para as criançada é um cara que é fundamental na quebrada lá no bairro onde a gente mora na região onde hoje graças a Deus ele tá sendo bem reconhecido através do trabalho que ele faz também lá no bar dele é qual qual região lá de São Paulo pra galera Jardim Santa Maria não é Jardim Santa Maria o cara que tá lá em São Paulo passeando chega fácil lá assim é atrás do Shopper em Candova não tem como é porque vai vai ter gente querendo conhecer Rua o Acumã Jardim Santa Maria do ladinho da feira de quarta-feira mas a gente faz esse evento sempre aos sábados ou domingos é mas é uma vez por mês esse evento demais a gente tem as contratações que que a gente tem não sei se eu posso divulgar aqui fica aqui você pode tudo dia 29 inclusive a gente queria convidar todo mundo aí que comodoro que fica em Guarulhos são a casa que a gente já vai tocar já agora dia 29 já tá conseguindo abrir algumas coisas com horário com horário reduzido e tal o público um pouco mais reduzido mas depois que eu falei aqui acho que não vai ter meu bote Rua bota segurança aí meu não sei o que eu falei né porque é difícil né fazer um samba é dentro da entra naquela lista que você falou do do controlar o povo para não tirar aquela onda mas é a forma que tá tendo ainda uma coisa e outra mas vai voltar viram uma coisa esses dias eu não sou de sair mas eu fui nenhum e pô o pessoal sentado na mesa assim curtindo fica uma coisa que não combina muito né porque é uma coisa parece um teatro né e na verdade não mas enfim vamos torcer para vacina avançar mais né para galera ficar mais imunizado a festa mesmo e o povo se divertir na vera né cara e faz parte né desse processo todo e quando quando vocês conseguirem trabalhar esse DVD vocês já vão gravar alguma coisa em seguida o que vocês estão planejando aí vamos imaginar que acabou a pandemia hoje que vocês estão na verdade nós trabalhamos uma única música aí que é a saudade a próxima música é essa que abre a porta mulher que a gente iria trabalhar ela mas aí acabou precando mas a gente ainda tem essa música que é muito forte ela é forte regional se tornou forte no estado assim em determinadas regiões que já ouviram mas ela precisa chegar mais longe a gente tem essa vontade e tem uma música que a gente acabou de escrever recentemente eu e o sérgio madureira que se chama mais amor que é uma música muito forte que a gente tem a pretensão de gravar ela também que é uma música que eu acredito muito que toda rapaziada do samba vai vai curtir e vai abraçar essa ideia aquilo que você falou de um grupo tocar música do outro essa é uma música que é muito verdade muito verdade é mais amor que a gente precisa e projetos há bastante entendeu para a gente poder executar o problema a gente conseguir iniciar esses projetos a partir do momento que que acabar toda essa bagunça aí e a gente tem alguns projetos para poder fazer a intenção de fazer um novo DVD mas primeiro a gente queria explorar mais um claro esse aqui tem tem muito muito caldo para dar ainda tem algumas coisas que a gente vai retomar é questão de viagens também que parece que tá para para se retomar aí para fora e se der tudo certo a gente vai seguir fazer outro DVD tocar uma vida normal eu acho que a gente não pode cair naquele naquela pressa de fazer outra coisa antes e de repente isso eu vejo em alguns grupos assim querendo sempre lançar muita coisa mas acaba não conseguindo usufruir do máximo que o trabalho dá não trabalho super bacana participações muito boas músicas pelos compositores a gente já vê que que são eu vou assistir com calma depois mas assim não precisa ter pressa para fazer muita coisa também né e não aproveitar o máximo do trabalho agradecer ao portuga também né alguns compositores portuga que é compositor da nossa quebrada jardim do da da em uma só voz que a composição minha com tom sp alô tom sem segredo ronaldinho né a saudade que teve a participação do sergio madureira que é uma comoção composição dele com leandro matos a nossa escola que é tradicional todo mundo já conhece sim pipa vieira valeu pipa obrigado por esse presente bom cabelo ronaldo camargo vinicius manga alex e gabi era só para relaxar que também é do sergio madureira com ronaldo barcelos alô ronaldo barcelos falei com eu falei com ronaldo hoje de manhã inclusive gente boa demais ele vai inclusive vou até fazer uma propaganda aqui para ele obrigado ele vai fazer uma live na quinta feira amanhã né eu vi hoje a postagem quinta feira amanhã sete e meia não sei exatamente em qual canal vai ser ia ser aqui mas aí em função da da nossa agenda de podcast não vai dar mas galera vejam lá no no instagram dele que vale a pena se não puder assistir na hora depois você assiste assiste aqui primeiro né depois mas enfim pode continuar e aí tem era só para relaxar né que eu falei agora abre a porta mulher que é composição minha com zezinho maravilha alô zezinho moro lá teve a participação do nada da rocinha ney j carlos flávio morelia elias josé é sempre bom falar dos compositores que demais cara isso aí é é a arte que fica né os caras o cara fala o cantor mas não fala os compositores preparam tudo pra gente né não e até na tv agora muitas vezes aparece só o nome da música né precisa que o custa nada o cara digitar ali o nome do compositor né cara mas é importante o cara dá o sucesso para o povo na mão pois é minha filosofia a luísa machado sim guardiões e sentinelas que é do portuga falei errado betinho de jesus parceiro do portuga nessa composição seu balance teve a participação do toninho gerais que é do toninho gerais e paulinho rezende salve alisson amor errado que é uma composição de pedrinho da flor e jefinho rodrigues a vitória demora mais vem que teve a participação de juninho timbal que é a composição do juninho timbal anderson baiaco e luiz café e chegou para sambar que fecha que aquela primeira música do nosso primeiro clipe lá atrás sim que é uma composição minha do presidente e do sergio madureira é que ela rolou primeiro clipe foi onde meio que começou toda a parada se profissionalizar através dessa música legal muito legal e é bom cara isso que vocês fizeram de ter a versão impressa aqui também para entregar para a galera né tal levaram a gente sabe que hoje em dia é tudo na internet mas isso aqui é legal né cara a gente gosta de ler a gente procurou fazer alguns né a gente não vendeu deveria a gente não vendeu a gente distribuiu para a galera e agora vai sair mais uma tiragem aí para a gente distribuir pessoal nem todo mundo acessa nem todo mundo é tem isso né tá mas aí mas vai ter umas tiragem a mais aí para a galera receber aí é legal dá de brinde aí para a galera sorteio lá no instagram vou mandar um monte para cá para você distribuir manda para nós manda para nós ajuda a nós olha só olha só é jefferson ligado aqui já falei do jefferson né valmi domingos está ligado aqui também e aí todo mundo ligado tem gente BH aqui também Elza mandou um monte de beijo aqui um monte de beijo para vocês aqui e Kleber também muita gente ligada inclusive o Kleber está perguntando sobre o sombrinha né que vocês tiveram né uma passagem com ele né e tudo mais que é também outro nome que vai entrar naquilo que a gente estava conversando né fizemos com sombrinha duas vezes no vila do samba uma única vez no vila do samba com sombrinha foi bem legal na verdade a gente tinha a entrada no vila do samba e o sombrinha vinha fazer um trabalho e nós acabamos fazendo a banda para ele né então nós fizemos as duas entradas foi muito legal ali não dispensa comentários né dispensa comentários é outro nome que para quem quem viveu somos fãs e tiver e tem a oportunidade de fazer o trabalho junto ali como fizemos banda também para o Kleber Augusto que o cara é o seu louco sempre tem comentários também né fazer banda para esses caras é aprender 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 ali na prática não e é e é viver um sonho assim né porque vocês pegaram ali quando você principalmente o leandro que é mais novo pegou ali o cresceu ouvindo os caras de repente você tá tocando do lado dos caras para você também acaba sendo uma coisa nesse sentido também né cara um dos primeiros os primeiros nem foi nem era cd era fita cassete uma das primeiras que eu ouvi ainda aprendendo aquela parada de conhecer música tal de guardando no memory card aqui foi ali do cruz e sombrinha cara é muito louco que aconteceu com Kleber Augusto né você vê que vou fazer uma confissão aí das vozes do fundo de quintal ali era que mais me marcava assim né aquele tom grave ali né tal e aí cara perdeu a voz que era o que a gente tanto enfim mas Deus sabe que ele ganhou muitas vozes né porque praticamente quando ele tá no palco mas eu senti quando foi o ele sempre leva um cantor com ele né sim tinha um que sempre ia com ele não é que eu esqueci o nome dele a voz do cara passa a ser igual parece que é o Kleber que tá cantando parece que incorpora é que é que na verdade o povo na verdade o cara que vai para cantar é um sempre sempre são ótimos cantores teve meu amigo Nino Nino cantor já foi intérprete dele depois veio o outro rapaz que você falou que eu acabei fugindo na memória agora o nome dele mas é fera também só que assim o povo canta ele faz a introdução da música tem gente que eu tô chorando sim lá no onde foi na Vila Maria que a gente foi tocar lá que ele que ele tava cara nós fomos lá no 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 Maria Zélia ele foi e aí que interpretou lá foi meu amigo que hoje é do canto de rei inclusive abraço para rapaziada ele interpretou lá é o Bruno Parada nome da Fera cara ele canta para caramba só que é uma coisa que automaticamente o povo é só assim como a gente diz ele solta na banguela assim o povo vai que vai vai embora assim o que marca também né e no fundo de quintal marcou muito o violão dele e ele traz esse violão vamos dizer assim então consegue consegue manter ali a característica do violão mas ninguém toca daquela forma só ele pois é ele trouxe uma característica né que é um cara que veio de outro estilo musical e trouxe para o samba uma levada também diferente e pô Kleber cara a gente tem graças a Deus a história do samba trouxe para a gente muitos nomes assim que a gente tem que reverenciar mesmo o Kleber a gente pode bolar alguma coisa com ele depois cara não sei se de repente falar com algum familiar vim com um familiar enfim vamos pensar em alguma coisa ele já tem todo esse macete tem não tem a gente a gente a gente teve a oportunidade de fazer com ele ao vivo mesmo a Vera né lá próximo da gente na Vila Eucuné e aí ali na hora ele consegue passar o que que ele vai fazer a gente consegue interagir com ele mesmo com todo aquele barulho a gente conseguiu fazer foi bem bacana que maneiro e serve como aprendizado a gente vai absorvendo né porque não demais e aquela história a gente roda roda mas o fundo de quintal realmente é a grande escola mas tá sempre aqui ó não tem jeito velho não tem é um grupo que mudou a sonoridade do samba querendo ou não ele agregou novos instrumentos trouxe um jeito que tá aí em qualquer gravação de samba tu tá vendo o fundo de quintal ali né você tá percebendo que a raiz tá ali não tem jeito né cara e olha que saiu todo mundo praticamente dali né Pois é legal não você vê que que time é esse que revela tanto talento né porque não tem um que todos os que entram né todos os que passam lá é né imagina a responsa né de pô vai entrar no fundo de quintal né imagina é uma responsabilidade gigantesca né eu tive o prazer de conhecer eles ainda quando o Mário Sérgio ainda tava vivo tive o prazer de fazer um trabalho e tá junto com eles então é ali tipo é como se você estivesse entrando num uma sala especial né depois quando eles vieram nosso aniversário a gente teve a oportunidade de encontrar com eles novamente ele falou aí falou babão de novo né tá esse presidente vai te dar um puxão de orelha depois como é que chama o cara nasceu babão virou Fábio depois não tem como quer ser chico aqui hoje mas assim é e eu falando fundo de quintal lembrei também do contato que eu tive acho que foi no Rio também cara ou foi em São Paulo com Bira presidente assim você vê um até o jeito de se portar né cara uma elegância sem que valoriza tanto nosso segmento né cara e e a gente precisa e é importante grupos como o samba nele de conseguir trazer isso né manter essa parada essa essência que a gente não queria perder né então manter essa raiz manter esse projeto manter levando continuar levantando essa bandeira que esses caras levantaram entendeu por aí e se acaba tudo por aí porque o grupo não quer mais tocar samba raiz a gente não pode acabar com isso é porque tem muito longe do mercado até eu lembro o Xande falou o Xande de Pilares falou na entrevista comigo ele falou pô o pessoal fica tão preocupado com esse negócio de mercado mercado ele falou assim pô o mercado eu compro leite pão eu quero saber de música de samba eu vou fazer isso aqui não sei se o povo vai gostar ou não mas eu gosto é disso que eu vou é isso que eu vou fazer enfim não tem jeito doia quem doeu samba existe samba não permanecer isso aí e até quem quem tem um grupo que apenas pagode os caras tocam samba sim porque gosta e vai entrar no que a gente falou né querendo ou não o fundo de quintal criou aquele repique que o cara tá tocando lá no independentemente do estilo de samba tá ali né o banjo tá ali né a gente respeita pra caramba eu acho que todo mundo tem o seu talento é a rapaziada tem que vir pra cima mesmo tem que mostrar o trabalho deles mas eu acho que a essência nunca pode perder não pode perder é tem que ter representantes né assim para sempre levantar a bandeira e a gente também não pode sempre estar preocupado com números também né cara porque eu acho que rola muito isso né pô vou fazer esse esse perfil de samba porque vai atingir mais pessoas né pô se a gente ficar sempre preocupado com o número a gente acaba foi o joão martins quem falou foi foi falou é o negócio de dinheiro ah eu quero saber do pessoal cantando batucano né a verdade a gente sabe que o que a gente precisa ter um retorno financeiro todo mundo precisa qualquer que seja a área porém quando a gente chega na determinada casa independente do valor que foi combinado a gente chega lá a gente esquece essa parada a gente só vai lembrar depois porque vai cair lá na conta lá e tal mas ali ali tem que acontecer a música de qualidade o que vai pagar o nosso cachê é quando a gente desce do palco o cara fala pô cara que som hein é isso aí ali a gente tá feliz depois a gente vai receber o dinheiro beleza e tal mas é isso aí que paga mesmo que dá vontade de você ir de novo tá ligado é essa parada aí é a música sempre em primeiro lugar né que tem que estar sempre né é mas se não vir o dinheiro é os pitbulls tá ligado mas isso é isso aí não eu não os pitbulls não ninguém trabalha de graça essa é a realidade só que você fazer o que você ama é outra parada você pode todo todos os integrandos samba eles trabalham todos a gente tá fora da música sim o Gé Gé Violão Sete Cordas manda um abraço pra toda rapaziada também que não pode estar aqui né Gé Violão Sete Cordas porra parceirão amigão o Andinho o Dé percussão geral Debalanço Debalanço Rojão alô Rojão que é outro vocalista Cavaco Cavaco Ceará repique de mão Bacurau repique de ané percussão lembrei de todo mundo são vocês que estão lá não esquece ninguém esqueci de ninguém lembrei de todo mundo eu já tinha falado antes mas é bom reforçar rapaziada na verdade nós estamos aqui como eu disse representando todos os oito somos oito no final a gente chega num consenso na decisão de todos sempre foi essa democracia eu gostaria de ter trazido todos mas infelizmente é bom a gente falar né que acaba não tendo a estrutura necessária para receber todo mundo né se fosse ia ser uma bagunça danada aqui imagina imagina a aglomeração né o povo ia reclamar lá de casa o Dé o que mais ia bagunçar aqui é meu vou nem contar a história do Dé e Dé falar aqui falaram para contar mas a gente não vai contar vamos contar a história do Dé o Dé é bagunça é não não vai contar não não eu vou contar uma não essa aqui é leve é leve o que acontece a gente foi gravar o dvd af no dia da gravação do dvd estava marcado para o sábado certo na sexta-feira eu ainda falei rapaziada não vamos fechar esse trabalho na sexta-feira não vamos que não tem um grupo lá vamos ajudar o pessoal a casa muito amiga nossa inclusive foi um trabalho com o Toninho Gerais inclusive foi acompanhar o Toninho Gerais não a gente acompanhou o Toninho Gerais foi né e aí na sexta-feira a gente saiu da casa lá por volta de meia-noite e o Dé ele estava com tanta vontade de fazer essa gravação do dvd que eu acho que ele estava nervoso ele ficou lá beleza ficou lá não sei o que aconteceu acho que ele tomou um leite né tomou leite ficou até mais tarde no dia seguinte a gente tinha passagem de som às duas da tarde na quadra da Vila Maria já a passagem do a Vera né já na montagem montagem e gravação dos áudios ia passar tudo já com a banda e tudo cadê o Dé e aí mano e o Bacurá e o Andinho Bacurá e o Andinho e o Burrojão né os três foram buscar o Dé no carro lá na casa dele cadê o Dé nada do Dé mano e a gente lá no palco e a banda pô os caras da banda já estavam assim a banda só era Coringa no Sopro Edu Peixe na Batera e Vinícius Almeida no Contrabaixo só cara só cara fraco e os caras tipo assim já Vinícius tá de certa esses moleque aí pelo amor de Deus tá dando trabalho e o Dé nada daqui a pouco os caras chegaram na casa do Dé tiveram que pular na casa do vizinho caramba pra entrar na casa dele chegaram lá e tava com o chapéu na cara aqui ó nossa senhor nossa isso aí foi um nervosismo eu acredito eu acredito né Dé até hoje ele conta essa história tem um vídeo disso tá e ele só veio porque os caras foram buscar foram buscar no DVD senão ele não teria nem aparecido é uma peça fundamental fundamental dos sabaneiros quando ele chegou a cara do presidente mas rapidinho ele fica contente e aí no final das contas deu tudo certo tomou um banho de água fria lá ficou tudo bem a gente fez e foi um puta trampo maravilhoso a quadra da Vela Maria comporta em média quatro mil pessoas né cinco é quatro cinco mil pessoas a gente num dia que tava acho que seis graus lá aquele dia tava um frio frio e tinha pelo menos três mil pessoas na quadra caramba que legal foi uma felicidade imensa cara felicidade imensa você vai ver e deu muito nervosismo na galera assim a galera ficou muito nervosa vocês assim porque era a primeira gravação maior né a primeira gravação maior né você é louco foi tenso pra vocês eu acho que a parada do nervosismo foi na primeira música quando a primeira música tocou e foi de uma vez não precisou voltar pelo menos eu acho que a rapaziada também aí daquele já era já tomou porque a primeira música era o andamento mais rápido era o canto mais difícil sim batido tudo tinha passagem tinha tudo aquilo então a gente na contagem vocês já começaram na mais difícil na mais difícil foi que Madureira falou vamos fazer logo essa daí e aí a gente já desestressa e foi isso que aconteceu tiramos de letra graças a Deus não teve aquele negócio de ficar voltando muito teve uma coisa em outra que precisou na hora voltar nas participações por mais uma questão de lembrança né sim passamos a participação aí chegou lá era assim que começava então vamos fazer de novo mas foi coisa rápida e a galera se divertiu depois teve Galo Cantor fechando depois que a gente acabou né então foi um dia muito feliz rapaz dela também foi convidada para participar lá mas foi bom o Galo Cantor ele fica mais em São porque ele sempre está em São Paulo né na verdade né eles ficam fazendo essa pontinha vai embora porque até o DVD deles foi em São Paulo né eles tem uma ligação bem forte lá com São Paulo acho que foi o Lula Matos que fez alguma o Lula Matos tem um trabalho paralelo também tem um trabalho paralelo já fiz com ele uns trabalhos já o Lula rapaziada 100% que maneiro e assim é bom cara essa integração né da rapaziada de São Paulo com Rio enfim Brasília Recife graças a Deus a gente tem tem um contato bom né tem uma galera muito pagodeira lá em Recife sempre manda mensagem inclusive pedindo a galera de lá né tem vários artistas lá também a gente fica sempre com essa dependência da logística né galera porque a gente está em Brasília né existe essa questão toda de vir né enfim e eu sempre falo as portas estão abertas para todo mundo aí do samba a gente precisa só ter uma paciência né para poder agendar a galera que é uma logística meio complexa mas enfim e eu estou vendo aqui a questão do do Toninho Gerais e eu gosto muito de falar sobre o Toninho porque entra muito no que a gente estava falando sobre como um cara do Samba Raiz conseguiu usar a internet e porra viralizou né porque teve aquele vídeo dele tocando se afilandar e gravou ele despretenciosamente e tal acho que era um cavaquinho não sei nem se tinha violão acho que era só um cavaquinho ele cantando né percussão e tal e o vídeo a música estourou né vamos dizer assim hoje qualquer roda de samba que você tocar a galera canta né e hoje se você não cantar essa música hoje no samba isso pelo menos em São Paulo e isso já tá errado né isso já uns 4 anos pelo menos né já uns 4, 5 anos já essa música já na boca do povo e não é fundamental ela tá no repertório acho que de qualquer grupo de samba de São Paulo e assim o Leandrinho o Fábio também que é compositor né deve ser o o grande ápice do compositor você compor uma música que vai atravessando gerações assim né porque porra tu fazer uma música como o Toninho faz né se eu balancei mesmo a música que porra quantos anos o Zeca não gravou essa música e em qualquer lugar que você tocar a galera vem junto né e todas as idades cantam né na verdade é uma parada que é incrível que é você vê a molecada cantando essas músicas aí isso aí deve ser o maior presente né pro compositor né eu fiquei só bravo comigo mesmo de não ter participado de uma música é mesmo é qual inconsequente a música de Sérgio Madureira inclusive gravou ele e gravou João Martins sim gravou essa música aí e essa música foi feita no quintal da minha casa sério eu na churrasqueira e os caras sentados tava o Pipa tava bom cabelo tava tinha um nome esse projeto deles né tinha um nome até fugiu a mente aqui ó o projeto dos caras aqui em São Paulo meu Tony é Alisson Gerais que é o filho do Tony Gerais então ficou eu e o Alisson de fora e os caras pô babão fala uma frase aí fala aí fala alguma coisa aí e a música e eu vou essa carne aqui e perdi essa oportunidade né João mas aí a música rolou os caras fizeram o Alisson Martins também tava junto porra parceiraço também um abraço Alisson Martins Alisson Gerais e os caras fizeram essa música consequente depois passou uma semana a música já tava na rádio caramba música boa já tava tocando na transmissão eu falei caramba Serginho Serginho pô você escutou? pô escutei a música já tá tocando a música ficou pronta e já tá tocando e eu fiquei fora dessa foi assar a carne né foi assar a carne e perdi a festa ó tem mais gente chegando aqui mandando mensagem pra galera perguntando tem muitos amigos de vocês inclusive falando conta aquela história aquela outra galera já até sabe né e aí tá pedindo pra vocês contarem aqui mas enfim manda um abraço aqui pra Sueli que tá ligada aqui Alô Su parceira de vocês também né tem aqui o Everton que pediu pra vocês contarem a história não na verdade Guararema ah não tá falando pra convidar aqui Sabrina Nazário né a sobrinha a sobrinha a sobrinha a família Nazário tá em peso aí a família tá ligada aqui ó abraço família ó muita gente ligada falando ó que próximo pagode vai levar a cerveja a carne o povo tá empolgado eu vou eu vou printar aqui pra depois não ter desculpa o cara fala não falei não falou ó pior que tá gravado isso aí vai ficar registrado né não tem jeito e além do do Renascença vocês chegaram a tocar também no Cacigo de Ramos chegaram a tocar lá ainda não mas se Deus quiser vão chegar lá né é porque estão comentando aqui ó até foi até o até dar o nome dele aqui enfim depois eu acho uma questão de datas não chocaram as datas quando a gente foi lá já tava então não deu pra chocar pô foi uma pena né porque é outro foi cogitado mas aí não chocou os horários e datas a gente acabou não conseguindo fazer no mesmo na mesma viagem né é mas vai acontecer ainda né se Deus quiser é um sonho nosso também o presidente de lá vai falar com o presidente daqui vai e a gente vai se entender e vai dar tudo certo e é um sonho acho que do samba neles eu acho que de um sonho de qualquer sambista de qualquer grupo de samba pisar naquele palco do Cacique de Ramos que é é voltamos falar do fundo de quintal novamente né não tem como não tem como então assim ali é você entra eu já fui várias vezes no Cacique pô você entra tem uma energia muito boa você já vê aquela tamanineira que é aquela árvore bonita que deu origem aos sambas onde foi feita começou as rodas de samba em volta da árvore né sim a realidade e pô todo mundo tem um sonho de tocar ali e o nosso é uma história né cara tu vê lá tu sente o você sente a energia de toda a história né tem como São Paulo inteiro vai quando tem um samba de domingo lá tá São Paulo inteiro Rio de Janeiro tá Minas Gerais você vê gente do Brasil inteiro num local só então né pro cara que tá ali em cima de um palco tocando cara tô tocando pro Brasil inteiro num lugar só entendeu e num lugar que onde todo mundo quer quer tocar que nem no Renascença também também é o Renascença Clube tradicionalíssimo Filó porra meu recebeu a gente muito bem lá valeu presidente por duas vezes por duas vezes né por duas vezes meu lá no lugar que você tá tocando tá um sambista renomado ali te olhando então é hoje a gente se sente nesse local nesse lugar entendeu antigamente a gente sentava pra ver o cara né hoje a gente tá ali e tem os caras vendo a gente do lado dos caras é muito bacana isso aí pra nós é um orgulho muito grande sabe o que que é mais legal é a gente tá em lugares como esse e pessoas que até então lá atrás a gente tinha a visão dos caras pô a gente nunca vai pegar a mão do cara desse pô caralho né porque a gente só escuta o cara ver na televisão em alguns momentos a gente tá lado a lado com os caras o cara a humildade dos caras em pegar na nossa e falar ô moleque vem cá é muito barato na 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 gravação do dvd da resenha do Douglas Sampa a gente teve no camarim com inúmeros e tipo os caras já conheciam o nosso trabalho que legal pô vi lá eu vi o trabalho foi lá no Corinthians foi lá no Corinthians então os caras falaram pô mano vi da hora o clipe da hora a gravação tava lá no dia da gravação tava Cleverson tava quem mais lá no isso assistindo né então os caras vieram não é aquele do Douglas que não saiu ainda não né ainda não saiu é esse que não saiu né esse ainda não saiu a gente foi convidado graças a Deus o Douglas convidou a gente ele lembrou de muita gente lembrou não só de nós como muito ele procurou trazer acho que todo mundo do pagode 90 nessa gravação do dvd muita gente mas tava todo mundo e lembrou das comunidades a gente tava mas tinha outras também eu não to falando o nome da rapaziada porque as vezes a gente fala de um e esquece do outro então rapaziada um beijo pra todas as comunidades os grupos das quebradas a gente sabe o quanto que a ladeira é íngreme né não só pra nós como pra todos então a gente tá aqui hoje mas a gente torce pra que amanhã seja um ou seja outro porque é muito legal que a rapaziada participe também isso que você falou é importante né a gente sabe o quanto é difícil né quanto grupo bom não tem por aí quanto músico bom que tá escondido não consegue aparecer é tudo tão difícil né não consegue qualidade demais é isso que eu prezo nos sabaneiras que a gente tem a oportunidade as vezes aparece a oportunidade em nossa frente então são coisas que aparecem e a gente não pode deixar passar as vezes é uma vez só que aparece é uma vez só então pô pintou um lance pra vocês tocar em tal lugar vamos pô aquilo ali pode viralizar outras situações vamos exato entendeu as vezes é um momento que vai mudar a história então é difícil as vezes é difícil você conciliar algumas coisas são oito cabeças é oito cabeças pensantes entendeu ah pra mim não posso não dá não dá mas a gente sempre chega num consenso que acaba dando o que é o melhor né entendeu o que é o melhor no começo não dá nada não vai dar eu tô fora não consigo pra mim não sou mas no final todo mundo se acerta todo mundo tá junto e a gente acaba realizando uma passagem que passou na nossa frente ali uma coisa que passou e que a gente agarrou entendeu entendeu então isso é coisas que muitos grupos não percebem muita gente pô tá ali o cara tá tocando pô mas como vocês conseguirem em tal lugar pô a oportunidade já passou na sua frente você não viu não viu entendeu e tem que estar preparado né quer dizer tem que estar preparado tempo todo você tem que estar atento e preparado né atento e preparado pra poder abraçar essa oportunidade é e firme e firme assim a gente costuma falar gente nós não somos melhores do que ninguém mas também nós não podemos pensar que nós somos menores exatamente a gente tem que se preparar pra estar no nível de fazer um bom trabalho de apresentar um bom trabalho porque se a gente não acreditar pô lá atrás a gente tá mas acho que não acho que não mas a gente tem que passar a acreditar assim porque a gente foi capaz de fazer um trabalho assim apresentar e se tem pessoas que gostam que aceitam esse trabalho do jeito que tá aí e compartilham é porque o trabalho tá sendo bem feito então a gente tem que acreditar sim e ir pra cima sempre com o pé no chão a gente costuma sempre falar se a gente vê que tem alguém mais ou não aí não vamos por aqui a gente tem esse negócio da democracia como a gente falou somos em 8 temos uma opinião lá 5 votou sim 3 votaram não rapaziada é essa decisão aqui é a democracia isso é legal isso o Sambaneiras em si tem 5 anos tem 5 anos de existência fez 5 anos porém porém 6 anos você tá contando um ano menos 2016 nós estamos em 2016 nós começamos em 2016 nós estamos em 2016 nós estamos em 6 anos de existência aí o que acontece o Sambaneiras tem essa idade porém todos os músicos do Sambaneiras tem mais de 20 anos de música todo mundo tem mais de 20 anos de estar na estrada de estar acreditando trabalhando com um grupo trabalhando com o outro então a gente tem uma percepção que pô gente alguma coisa a gente tá errando vamos fazer por aqui vamos tentar e aí o que vocês acham aí as vezes dá um choque que é normal em qualquer profissão que você for fazer ser humano com ser humano a gente sempre vai ter alguma coisa é isso que move porque as vezes as vezes você pensou uma parada que não ia dar certo você fica frustrado vou pensar em outra ideia você pensa em uma coisa que de repente lá na frente vai valer pra caramba isso acontece todos os dias é só os realizados que nem eu costumo falar a gente acredita no que a gente faz a gente corre atrás eu me sócio como presidente o máximo possível pra manter os sambaneiros em pé porque é difícil entendeu é não financeiramente mas com trabalho o espaço o espaço buscar o espaço buscar vamos lá pro Leandro Brito vamos vamos ver se tá pra ir todo mundo vamos não deu pra vir todo mundo mas a gente tá representando os caras tivemos pra vir nós dois também teve isso e aí rapaziada como que vão fazer vai quem então assim grupo é uma coisa que é uma coisa que são oito cabeças é difícil é difícil entendeu não adianta a gente querer falar não o cara falou o presidente ali falou tá tudo certo é não ele falou não eu não falo nada lá é eu sou o que mesmo fala é na verdade o presidente a gente apelidou ele lá atrás e ficou o padrão ficou o padrão é só apelido né só pôr a faixa e a senhora todo mundo fala igual não tem esse negócio não mas tem que ter né tem que ter uma pessoa ele é o cara da burocracia ele é o cara burocrático de alguma maneira né ele é o cara burocrático mas o que a gente faz o Samba Nele Salles a gente faz com carinho a gente sempre colocou procurou colocar o coração na ponta dos pandeiros do cavaco do violão sabe pra poder acreditar e ir pra cima né a gente faz com vontade faz com dedicação a gente não faz as coisas por fazer entendeu é muito pensado é muita briga é muita discordância é muita concordância até chegar até chegar num consenso entendeu mas é tudo quando a gente chega pô rapaziada se batemos se quebramos ali na reunião mas agora vamos tomar uma cerveja vamos trocar uma ideia tá tudo certo é isso aí vai acontecer e pronto é eu tava conversando aqui com o Serginho Pisciani né que veio aqui ô Serginho deixa eu mandar um abraço pro Serginho manda ele compartilhou ele me ligou mesmo eu falei Serginho eu tava assistindo você agora ele já tá mandando fly pra mim Serginho um abraço e a gente conversou sobre cantamos com nós cantou com nós já e canta muito Serginho muito bom simpatia demais e aí ele a gente tava conversando sobre essa questão de dificuldade de conviver em grupo vamos dizer assim né de trabalhar dentro de um grupo de pagode né porque ele já trabalhou em alguns tal enfim sigo a carreira solo dele e aí eu até contei uma história pra ele quando eu tinha grupo lá né o que mais me incomodava é porque assim eu sou um cara que eu quero porra tem que ir atrás tem que fazer acontecer e nem todo mundo tá na tua vibe né geralmente é aquele que é mais descansado faz aí que vocês fizeram isso é uma coisa que irrita né porque pra dar certo tem que estar todo mundo empenhado né cara senão não é tão difícil né imagina só o Leandrinho correndo atrás do negócio aí tem mais são quantos são no total somos em 8 8 então todo mundo tem que estar empenhado né cara pro negócio funcionar né podemos dividir funções é igual tipo de bola tem o camisa 10 tem o lateral né divide as funções e fica tranquilo com o mundo mas mesmo assim é complicado é difícil mas a gente tá lutando e procurando acertar sempre né errar o mínimo pra não você sabe você errou já era né então o Leandrinho até falou né do todos tem mais de 20 anos por exemplo você tem quantos anos que tá na música assim que você tá mexendo com música sem mentir só ele que eu contei embaixo é sem mentir a idade 35 anos e aí eu te pergunto é a pergunta que eu vou te fazer o que que até hoje te motiva a estar nessa luta que a gente sabe que é tão difícil né acreditar eu não recomeçar acreditar que a gente que eu vou chegar em algum lugar ainda sim na música entendeu não sei se eu vou viver da música mas que eu vou chegar em algum lugar qual que é esse lugar eu consegui eu já passei pro grupo sistema já foi pro programa H é já fomos em alguns programas de televisão já toquei com o grupo sistema o grupo lá da casa de detenção o grupo que eu fui através do do raça negra que me levou pra lá só pra poder tocar eu e o Zeca e tal a gente foi tocar nesse grupo então eu já venho dessa linhagem do grupo lá com o sétimo e lá atrás eu gravei uma coletânea sim onde foi gravado vários grupos chama Pelé Pobrema e tal que que produziu Wanderlei Coelho que eram os produtores da época é João Li que eram os produtores musicais antigamente então tinha um então pô um dia eu vou chegar ali aí eu vi o Douglas Sampa tocar lá no só pra contrariar com o grupo Sampa vi o arte final vi aquele aquela rapaziada toda lá e eu tinha o meu grupo também que tocava lá e eu vi os caras subindo e a gente também não era uma batida mas não conseguia não conseguimos aí fui pro outro grupo que chamava grupo Sistema que eu já entrei na televisão com os caras já fui pra rádio já fui viajar porque já era um grupo né que os caras era um grupo de presos presidiários tá não sei se você já ouviu falar nesse grupo grupos não Grupo Sistema não era um grupo de presidiário existe ainda ou não não hoje não existe mais mas é um grupo de presidiário que os caras tocavam é e conseguiram uma liberação do juiz pra poder fazer show fora já foi na Ana Maria Braga já foi no Raul Gil já foi programa H no Luciano Huck e eu fui nessa parada com os caras é uma história então parecida com 509 que era uma parada parecida com o Dexter esses caras todos então assim eu eu ficava aqui fora esperando os caras os caras saiam depois que tocava voltava pra lá e eu ia pra minha casa o Hernandes o Hernandes é o cara do Cavaco e a gente pô e o grupo eu falei agora vai agora vai agora acertei na V né mas tô com o grupo eu vou pra televisão e tal e isso não aconteceu porque o grupo foi brecado na época né o diretor falou vocês não vão mais por causa de um motivo de outro de outro acabou os caras não tocam mais eu perdi o espaço foi meu o sonho foi pro Lago Abaixo mas insistindo insistindo sempre tocando ali fazendo samba e tal hoje tô com o pessoal de samba neles conseguimos atingir consegui ir aí aonde eu queria ir um dia que era no Renascença que era no Cacique que era gravar um DVD que era tocar pra 3.000 pessoas 4.000 pessoas como a gente já tocou então isso eu já conquistei sim o que vier agora pra mim é só lucro também entendeu mas a gente almeja alguma coisa sim sabe o que eu te perguntei isso porque é bom até falar pra galera que tem menos tempo né porque muita gente às vezes tá insistindo um ano dois anos aí pô vou parar que não tá dando certo mas cara não é fácil assim não tem gente que tá na batalha há 10, 20, 15, 30 anos e outra né igual você falou você conseguiu você vive de samba você faz um trabalho bacana você toca um projeto que envolve outras pessoas tá ajudando a comunidade então o ser sucesso o ser vencedor vai muito além de tá na mídia né você faz um trabalho de sucesso né cara já faz um trabalho a gente é reconhecido porque né e faz um trabalho de qualidade tá entregando um DVD pra galera tá mostrando esse trabalho e a galera que tá aí em casa tem que pensar isso cara assim você vai insistir um ano pode ser que dê certo em 3 mas pode ser que dê certo em 30 depois de 30 tem cara que com um ano aí grava uma musiquinha estoura aí cara o próprio Cartola o Cartola foi fazer sucesso quase que no final da vida dele não tem receita a verdade é essa não tem receita o fundo de quintal mesmo eles tinham 40 anos de idade sim exatamente você falou a parada do ajudar das pessoas da questão do da ação social né então queria até aproveitar lembrar mandar um abraço pra rapaziada do gueto o time da nossa quebrada lá eles fazem esse trabalho muito bem a rapaziada esses dias atrás entregaram cestas inúmeras aí pra pessoas nossos conhecidos pessoas de fora que vinham pra receber isso é muito legal na situação que o Brasil tá passando o mundo tá passando eles fazem isso daí e por conta né eles vão o que eles conseguem de ajuda eles fazem se não eles fazem por conta e ajudam a gente também faz mas eu fico muito feliz que eles são da nossa quebrada né são crias de lá rapaziada do gueto e também rapaziada do sabotage também que tem muito fortalecido a gente tem compartilhado as nossas coisas a gente fica muito feliz mesmo abraço pra toda rapaziada aí é importante né cara ter essa união né porque vai ajudando pra caramba fortalecer o movimento de vocês inclusive a gente como eu falei vai deixar o link pra galera assistir o DVD deles estou curioso pra assistir tudo e e deixar novamente as portas abertas a gente vai muita gente mandando aqui pô Leandro faz isso faz aquilo gente não vou prometer nada aqui viu porque esse negócio de produção é difícil né vocês gravaram um DVD você sabe como é difícil né mas enfim muita muito grupo procura a gente também querendo gravar aquela coisa toda mas é aquilo né tudo tem sua hora também né a gente precisa ter aquela calma aquela tranquilidade né as coisas acontecem na hora certa Deus faz as coisas na hora certa não adianta a gente querer colocar os pés entre as mãos e querer atropelar tudo que você só vai quebrar a cabeça entendeu então acho que a gente esperar tem um momento não deu certo agora mas amanhã dá aquele show que nós íamos fazer ali caiu não vai rolar mas vai vir outro entendeu então as coisas vão acontecendo naturalmente na vida da gente não só no samba na vida é perfeito na vida né em todos os segmentos musicais no trabalho da gente né então isso é uma coisa natural né ninguém disse que ia ser fácil ninguém disse que ia ser fácil a gente tem que aprender a esperar uma árvore ela já não nasce você não planta uma árvore com fruta né você tem que esperar a árvore crescer e a fruta dar entendeu pra você colher ela né então tem gente que já quer plantar árvore com a fruta lá e já pegaram na hora e não é assim que funciona né não perfeito e o sapo caim inclusive veio aqui e falou um negócio que é bacana né até muita gente repostou tal viralizou pra caramba que ele falou que que ele se considera um cara de sucesso ele falou alguma coisa assim que pô consegue pagar as contas dele consegue viver bem de música e tal e ele falou que tem muita gente que não tá estourado por aí mas é um cara de sucesso uma pessoa de sucesso né velho e a gente tem que pensar assim também eu penso que o sucesso o sucesso ele não tem tamanho tem gente que faz sucesso pro mundo tem gente que faz eu já fico contente quando como eu disse aquela hora eu atingi o sucesso no coração de uma criança uma música que a gente que a gente escreveu pô que ninguém conhece nós não somos um Zeca Pagodinho não somos um fundo de quintal e as pessoas cantam então isso daí é sucesso alguém tá aquela pessoa vai compartilhar aquela pessoa pode pode transmitir a sua música pra mais alguém isso aí é sucesso você chega numa casa tem 10 pessoas aquelas 10 pessoas te aplaudiram é sucesso eu penso assim então no dia a dia né vamos no dia a dia vamos acreditando concordo contigo cara porque tudo é muito relativo né relativo se você for pensar por exemplo o meu canal muita gente a galera do samba pô me me dá uma moral aquela coisa toda mas eu sei que é dentro de uma bolha aqui né que a gente tá dentro do samba aqui mas existem milhões de pessoas que fazem trabalho no YouTube tem milhões de inscritos muito mais que eu e fazem lá na linha deles um sucesso eu me considero de sucesso aqui dentro do meu segmento enfim cada um tem sua fatia né vamos dizer assim né inclusive parabéns cara parabéns que esse trabalho aí é assim pra nós pra todo mundo que vem que vem rodeando essa questão do samba e do pagode pô o trabalho que você faz é importante demais inclusive semana que vem eu vou estar lá em São Paulo falando esse negócio de bolha né de pô a gente é aqui do nosso nosso ciclo aqui né eu vou participar de um podcast semana que vem também não posso falar ainda onde é que é e tal mas é de uma galera que não tem nada a ver com samba né ok aí o cara falou pô vamos lá tal aí eu tô pensando até isso pô o que que esses caras vão achar de um trabalho que eles nem sabem o que que é direito porque a galera do mais do rock dessas coisas e tal mas é legal ver que o trabalho chamou a atenção da galera que tá fora né que tá fora do segmento mas tá vendo pô aquele cara que faz um podcast bonito legal negócio arrumado e tal ou seja e é o que eu falo samba ele tem que fazer isso não tem que chegar e se organizar pô vamos postar um negócio bacana alguém tem que copiar o pessoal do samba pô vamos né não digo nem copiar mas pô vamos mostrar um negócio legal né cara porque o músico vamos falar de música assim o músico do samba é foda velho tu pega o o músico que toca samba ele é um cara versátil pra caramba velho o cantor de samba né se tu pegar o cantor as divisões são embaçadas é louco é difícil pra caramba eu vi uma vez o pericles falar também do pericles né cantando num programa de tv aí ele tava cantando outros estilos assim com o cantor acho que era o do nx0 né esqueci o nome do rapaz lá esqueci o nome dele de ferreiro acho e aí os dois estavam cantando o pericles cantando rock e o de ferreiro se aventurando no pagode tu lembra disso eu lembro dessa troca meu irmão o pericles tirando onda era rock ele pá era pagode pá era enfim tudo ele cantava muito bem né porque o cara do samba ele tem uma parada né ele tem uma versatilidade né aquela parada até uma vez eu ouvi uma frase quem toca toca quem dribla dribla né então tem isso tem isso e também o pericles dispensa comentários né o pericles é outro patamar como a gente fala ó muita gente mandando mensagem teve uma pessoa que tava lendo manda um abraço pra alguém que eu deixei pra ler depois mas acabou passando ver se eu acho aqui pronto achei mariana df vicente é o nome aqui do perfil é vicentine falou pra mandar um salve pro ricardinho de guararema aí ó alô ricardinho o ricardinho ricardinho é o parceiro da tua da tua quebrada lá ele falou porra eu curto o leandro brito pra caramba do raiz do ele joga no time do raiz o raiz é o time da quebrada ele é o zagueiro é ver pra caramba aí os caras chamam ele de professor é o professor mas ele é ruim demais mas é um puta cara um abração ricardinho obrigado por estigiar a gente aí por boa carreira do caramba é lá do raiz lá depois nós vamos tomar cerveja lá lá você vai ver que vai arrumar lá não joga uma pelada com ele não se ele vai enxergar em você eu não vou jogar contra ele é ricardinho obrigado que bom que você curte aí é depois vou ver você jogar bola não vou acreditar que você não joga nada é a pinta ele joga bem viu vamos esperar lá no time do raiz lá ele desenrola né massa massa manda a camisa do raiz pra nós que a gente usa aqui ó aí voívo aí o ostão aí vocês são o presidente aí falamos de alguns times tem o rola bola lá também vira latas rapaziada toda que também na nossa primeira música do clipe no final da música você tiver oportunidade de ver do clipe que a gente gravou primeiro a gente fala de todos os times da varza da quebrada que é um movimento muito forte cara é cara tem os campeonatos lá é meio que os times da varza eles são meio que unificados com toda a rapaziada do samba sempre que tem algum evento de um time tem algum grupo que tá tocando lá seja nós ou seja outros então isso é muito legal eles eles sempre lembram do samba e a gente também pode esquecer de falar da rapaziada o samba e o futebol anda muito junto né cara galera anda muito junto assim e Guararema muita gente Guararema hein rapaz muita gente Guararema eles tem em sítio lá os caras são ricos ricos mesmo tem alô rojão cabeça de rocombole rojão o rojão é o cavacrista nosso ele tá lá tá lá assistindo tá aí ó mandaram aqui hein meu rojão foi quem que mandou aqui ó o Wellington Oliveira mandou aqui um alô pra você e muita gente mandando um sucesso tu vê que é uma galera que realmente torce muito pelo sucesso de vocês é bom isso né cara tem uma galera torcendo né é o nosso combustível essa parada aí e a família de vocês assim como é que é apoia porque a gente sabe que a família do do músico tem que estar junto né a gente é uma vida difícil para caramba a gente na verdade assim as famílias no contexto geral desde o início do samba neles todas as famílias como eu disse estiveram compartilhando de todos os momentos tem esses difíceis que lá no começo a gente fazia festa ou esses eventos a gente fazia com investimento do presidente ou de outros meninos eles faziam investimento que não tinha talvez o retorno e as famílias estavam lá acreditando e agora que as coisas estão andando logicamente que as famílias também acreditam torce tá todo mundo assistindo beijo pra todos né beijo beijo pra todos aí filhinha papateão é dona giovanna minha filha toca pandeiro hein é meu olha aí ó já tem um talento na minha a dona deba deve tá aí na rede social aí brava é nada dona deba tá assistindo lá o pessoal em casa um abraço pra todo mundo pro jonathan meu filho e pra minha família toda lá na verdade o samba neles se tornou uma grande família sabrina acaba inevitável né porque tá tanto tempo começa nos músicos aí expande para as famílias e aí os amigos acabam se tornando uma parada que é igual você falou aí tá todo mundo torcendo né o pessoal fica feliz hoje a gente recebeu inúmeras mensagens no voo a gente recebeu mensagem só que não caía né por causa do modo avião chegamos aqui em brasília cara nossa senhora o presidente tava pulando pra fora e compartilhando e tal então é isso daí que move que a gente vê que a gente não tá sozinho sozinho ninguém consegue vencer não é difícil e eu lembro uma vez o Dudu Nobre falou ele falou pô os grupos os cantores e tal tem que primeiro conquistar ali a tua comunidade depois vai ampliando e é muito disso né que vocês estão ali conquista ali a área de vocês aí vai expandindo até chegar no movimento mais vamos dizer assim nacional o presidente falou uma parada pra mim que foi ontem que a gente tava conversando ele falou assim cara a gente já chegou em lugares que a gente não sabe e a gente não sabe porque se você for ver o número de seguidores que a gente tem no instagram não é imenso mas é que nem todo mundo gosta de seguir as pessoas você sabe disso né as pessoas gostam do que você faz mas nem todo mundo gosta de seguir não tem o hábito né isso é automático mas a gente acaba não se espelhando muito nisso porém a gente chega pra fazer um trabalho numa região que a gente nunca foi e as pessoas falam caramba meu as moleque elas já vi então quer dizer a gente tá sendo conhecido por pessoas que a gente nem imaginava em lugares que a gente nem imaginava sem saber né por causa da questão do compartilhamento e tal e isso é motivo de alegria pra caramba pra caramba mesmo isso aí é bom tu falar porque as vezes a galera vai medindo o sucesso do outro ali só pelo número de seguidor que tem ali mas as vezes aquele número não reflete o que a pessoa realmente atinge né as vezes você vê por exemplo no meu canal ele 98% das pessoas que assistem nem são inscritas e o canal tem quase um milhão de inscritos quer dizer era pra ter muito mais gente porque muito mais gente tá ali assistindo mas a galera não tem esse hábito né de se inscrever cara assiste lá por isso que eu falo ó o link do canal deles vai estar na descrição vai lá se inscreva lá não custa nada se inscreve no canal não vai pagar nada não vai chegar não vai pagar nada vai ajudar o Samba Neles vai ajudar não vai chegar boleto na tua casa não vai ficar chegando mensagem não vai é só se inscrever Samba Neles oficial no YouTube Samba Neles pontinho oficial no Instagram boa boa e aí lá no Instagram quando eles postaram alguma coisa vai repostando pra galera conhecer né porque essa força toda aí ajuda demais né cara vai chegando em mais pessoas é o povo pelo povo a gente costuma falar isso Samba Neles somos nós e Samba Neles são vocês também é uma parada que a gente carrega desde o início né desde o início boa e assim se a gente for falar de futuro o presidente hoje pensa em qual objetivo assim pro Samba Neles um maior objetivo seu assim enquanto pro grupo né se você pensar assim daqui a 10 anos assim um exemplo né onde você quer que o Samba Neles chegue e automaticamente acaba sendo o seu principal sonho talvez né em relação a música né bom o Samba Neles bom é até difícil falar isso aí que você perguntou viu mano mas atingir queria atingir pode sonhar pode sonhar muito assim falar assim ó o sonho mesmo eu queria na realidade que a rapaziada tivesse um reconhecimento futuramente legal um reconhecimento é chegar lá pô não de ser sabe aquele artista passei aquele caminho vai passar passou ali o pô fulano Samba Neles está aí e tal o reconhecimento o reconhecimento acho que é acho que vale mais que tudo mano entendeu porque assim dinheiro fama eu não sei a fama lá vai ali se acaba e tal mas o reconhecimento não cara acho que a moral o respeito que você vai atingir lá na frente pô se você tem reconhecimento tem respeito você tem tudo ali né você tem um DVD gravado a sua música tá tocando e você tá trabalhando continua trabalhando e rapaziada viver de música o que eu queria mesmo é que todo mundo tivesse vivendo de música com dignidade ali com dignidade e respeito e reconhecimento tá não tô falando que todo mundo tem que estar rico todo mundo tem que ganhar dinheiro porque isso aí é consequência do trabalho que você faz verdade se você faz um bom trabalho hoje você vai ganhar dinheiro se você não faz um bom trabalho hoje você não vai ganhar dinheiro se você não faz nada você também não vai ganhar nada entendeu zero em cima de zero é zero entendeu então assim você tem que conquistar um espaço ao sol né pra você poder ficar debaço da sombra é isso aí e tu Leandrão se tu for pensar no objetivo mano mas pode ser um pouco mesmo eu sonho desde os 13 anos desde quando eu aprendi tocar pandeiro lá enche o saco da minha mãe com pandeirinho velho mãe você lembra disso? pandeirinho velho que ela me deu então eu sempre sonhei eu amo isso daqui eu amo música eu vivo música eu sou o cara que fica com fone de ouvido lá aprendendo tentando escrever compõe tenho milhões de cabeças de música aqui que eu escrevo e fico pensando então eu vivo isso daqui sou até chato às vezes os caras falam você é chato hein mano eu sou chato mesmo eu quero mas eu não quero só pra mim eu quero que todos cheguem junto comigo só que assim você poder falar esse é o meu trabalho porque muitas vezes as pessoas não entendem o samba como um trabalho esse é um problema não digo generalizando mas muitas pessoas não entendem o samba como um trabalho você fala assim eu sou músico beleza mas você trabalha com o que? tem essa parada muita gente você trabalha com mais o que? só samba? então assim como eu disse todos trabalham todos nós temos nosso trabalho mas você fazer o que você ama realmente é uma parada que é gratificante e você o meu sonho mesmo é a gente poder viver da música e poder ver o nosso trabalho eternizado o que que é eternizado? é igual a gente tinha comentado de determinadas músicas que lá daqui 20 anos alguém vai estar cantando esse é meu sonho marcar o nome na história ali olha essa aqui essa música aqui pô mas aqui lembra do samba deles? então essa música aqui tá tocando daqui não sei quanto tempo e de repente uma composição minha ou dele ou dele ou dele mas é nossa uma coisa que a gente criou que saiu lá do jardim Eliane você entendeu? e esse é o sonho eu acho posso até falar pelos seis que estão em casa hoje que não vieram do samba deles que eu acho que é o sonho de todos também entendeu? de todos ser respeitado ter reconhecimento e poder um dia tá ali vivendo um pouco da música tal ou dar um pouco de dignidade pras suas famílias perfeito eu acho que através do samba através da música que é o que todo mundo gosta de fazer não sei se a gente vai conseguir atingir mas é o desejo de todos né? mas vai cara vai porque eu acho que o o Leandro falou uma coisa que eu acredito muito que é se você quer tu tem que ser maluco mesmo correr atrás e se empenhar mesmo porque o que não pode é aquele cara que quer mas não quer né? tipo ele quer mas ele não quer se esforçar muito que cansa né? esse nunca vai chegar né? ou se chegar vai cair rápido porque pra você realmente conquistar e ficar você tem que ser assim mesmo cara no dia da gravação DVD se você olhar minha cara lá eu tô olho vermelho o cara falando esse cara ele tá bêbado ele usou um negócio não é cara eu tinha que trabalhar no sábado de manhã na sexta a gente tinha tocado até meia-noite trabalhei no sábado de manhã não dormi fomos pra passagem de som e de lá a gente já só foi tomar banho e voltou então quer dizer é o esforço que você tem que fazer se você quer chegar em algum lugar não só eu como todos né? mas a gente precisa ter uma meta e correr atrás em tudo mas se é isso que a gente ama é isso que a gente acredita tem que se esforçar mesmo cara porque é difícil pra caramba dar certo na música né? e se você ainda não der o seu máximo cara não é só na música não em tudo né? tudo na vida é assim né? tudo que você faz acho que com dedicação você tem uma probabilidade muito grande de atingir né? de dar certo né? agora o que você faz um pouco menos de vontade já tá difícil né? imagina se o cara não se esforça aí fica mais complicado mas se tiver força de vontade sobrecarrega alguém né? se tiver força de vontade se tiver determinação garra é ambição ambição não financeira mas ambição de querer de querer chegar de chegar sabe? garra você vai chegar ali em algum lugar mas assim eu acho assim que até ambição mesmo porque eu acho que é ambição as vezes a pessoa leva pro lado pejorativo né? é por isso que eu falei não financeiro né? eu tenho ambição eu quero por exemplo eu quero ser o maior canal de música do mundo quero ser não vou derrubar ninguém não vou ser não vou ser antiético ninguém não vou pisar em ninguém mas eu vou trabalhar pra tentar chegar pode ser que eu não chegue mas eu vou entende? eu acho que a gente tem que ter essa ambição mesmo cara claro sempre com ética né? agindo da forma que tem que ser eu já escutei até de pessoas que foram próximas da gente que porra esse cara vai acabar com o samba neles falando de você esse cara vai acabar com o samba neles e tamo ai cara pois é não acabou e cada vez a gente tá crescendo progredindo infelizmente essa pandemia ela veio pra brecar um trabalho que a gente tava fazendo 3 projetos ao mesmo tempo né? na verdade o DVD a TV e a rádio juntos rádio e viagem porra porra qual o samba neles que não quer fazer um trampo fora do país cara? e nós estamos com a oportunidade na mão tudo pronto eu já tava organizando o meio de campo tudo certinho e já pá aí acabou cara isso ai ele que mandou parar então a gente não pode encontrar a gente não pode reclamar também porque a gente sabe que tem muita gente que também então não é só todo mundo teve que parar né? eu aceitei isso é de uma forma porque eu vi todo mundo parando sim sim entendeu? então não foi um problema nosso só com você né? no samba neles não foi o samba neles que não teve capacidade de de gravar o DVD não foi o samba neles que teve capacidade de fazer continuar fazendo televisão não foi o samba neles que não teve a capacidade de tá tocando nas casas de show hoje e a música tá na rádio é um poder de força maior sim sim é um poder de força maior e eu olho pô tá Zezé de Camargo, Luciano parado Chitãozinho, Chitãozinho, Chitãozinho parado tá Fundo de Quintal parado tá Zeca parado então pra nós é um conforto sim né? então a gente pô tá todo mundo parado em todos os gêneros musicais né? então a gente se conforta por isso que a gente tem que entender que a gente tá parado nós e todo mundo a gente tá parado porém tá trabalhando de alguma forma é isso que eu ia falar tá fazendo show mas vocês estão planejando estão aqui estão divulgando faz um vídeo faz alguma coisa alguma coisa a gente tem que tá sempre hoje nós estamos mostrando a cara aqui do samba neles hoje nós estamos contando a história do samba neles uma parte da história sei lá pra pessoas que nunca ouviram o samba neles sim pra pessoas que nunca escutaram que creio eu que a partir de hoje vai passar a observar com um pouco mais de carinho o samba neles entendeu? então hoje nós estamos trabalhando aqui né? não parou né? cara e é muito louco assim porque é igual você falou não pode perder as oportunidades eu lembro eu não vou falar o nome do grupo ainda porque de repente eu eu erro né? porque eu venho acertando bastante mas eu não vou falar pra não correr isso de errar mas eu gravei uma vez com um grupo uma entrevista com um grupo tá um grupo pequeno na época ninguém conhecia tal e aí eu tô sentindo isso já tem muitos tem uns 3, 4 anos eu tô sentindo que esse grupo tá despontando tu vai ver na internet números crescendo e eu sinto que vai acontecer que é um grupo que vai acontecer e na época lá era um grupo modesto tal bem pequeno tal não é de Brasília antes que alguém pense não é de Brasília e na época ele um rapaz lá do grupo falou isso poxa velho a gente tá gravando aqui foi mais difícil de trazer pra cá tal mas a gente insistiu porque a gente acha que pode dar bom e muita gente que tá vendo eles hoje vai nos vídeos que a gente fez lá naquele dia e vê então tudo que tu vai plantando uma hora tu vai colher cara pode ser que esse vídeo que a gente tá fazendo aqui agora sei lá 100 mil pessoas vejam depois tal depois vai ficar no canal tal ou pode ser que 10 mil pessoas vejam pode ser que mil pessoas vejam mas de repente aquele um que vai estar nesses mil pode ser o cara que vai lá no pagode vocês e vai lá pô eu vim porque eu vi vocês lá e tudo mais e vai plantando né cara é um tijolinho de cada vez né santo Leandro rapaz eu sou pra quente a gente quer os verdadeiros mesmo não é a quantidade a gente quer os verdadeiros você entendeu é o que é se é de verdade tá valendo vai lá a gente recebe bem o rico o pobre o magro o gordo todo mundo é igual pra gente lá lá no Samba Neles ou aonde a gente for importante que a gente tenha respeito com as pessoas que estão lá as pessoas têm respeito com a gente a gente possa passar um som de qualidade é da hora a gente descer e receber um elogio sim mas se a pessoa simplesmente estiver lá e estiver passando uma boa energia mas a pessoa tá triste mano é mas vai no pagode lá pô escuta uma música que gosta já sai contente já mudou o dia da pessoa pra gente tá valendo porque a música tem esse negócio a música tira a pessoa da depressão nós mesmo pô a gente é música mas quem nunca foi tocar triste com algum problema chegou lá ele se alegrou lá né entendeu então a música que vocês gravaram aqui inclusive é é do Tibau cadê a vitória demora mais vem pô é uma música que tem um incentivo nela assim que com certeza ergueu muita gente vamos lá pro final porque tem essa essa parada né essa é uma música que eu carrego porque ela ela é o que a gente tá falando aqui né eu me espelho nessa música é que muitas coisas que aconteceram na minha vida profissional é foi tudo coisas que eu plantei lá atrás e aí eu falo sempre até falo pra minha esposa né a vitória demora mas ela vem é e foi uma música que ocasionou que é uma música que hoje eu canto no samba neles né hoje essa música ela é a que eu canto no samba neles é uma música que caiu certinho pra mim é uma música que é o toque do meu celular entendeu quando você diga pra mim é a vitória demora pra mim a vitória demora pra mim Júlio Tibau obrigado essa foi a música é eu até falei pra ele que essa música é uma também que me motivou bastante e tal porque ela tem esse negócio né porque a gente sempre fica nessa pô eu to lutando tanto o negócio não acontece e tal mas é isso a vitória demora eles foram muito felizes na frase né cara a vitória demora mas ela vem cara a gente sabe que a luta é grande guerreiro não foge a luta é exatamente é isso mesmo cara e o samba é isso né cara a gente tem que encarar o samba mais do que do que simplesmente número de pô tá fazendo sucesso não tá tem que entender esse outro lado da música né cara tu tá fazendo um negócio que pode tirar alguém de uma depressão tu tá subindo no palco ali cantando pra alguém que poderia tá pensando em se matar tem umas paradas assim que a gente parece louco velho mas acontece bicho muito tem mensagens que a gente recebe assim não vou falar aqui mas tem mensagem que tu lê tu fala caramba eu fui capaz de mudar isso na pessoa falando aqui e tal às vezes você acha que é pouca coisa que você faz mas atinge as pessoas de um jeito cara é louco isso e a música a gente mesmo sente isso quando a gente tá cantando dependendo da música serve pra mim entendeu já serviu música que já serviu pra pra me espelhar em alguma coisa entendeu a música tem poder tem poder a música em si não tô falando nem só do samba a música em si tem poder é a música no geral né ninguém consegue fazer passar dias e dias sem ouvir música seja lá qual for a gente precisa ouvir uma música e é muito motivador né cara quando você ouve eu tava ouvindo hoje um cara que eu não sei se vocês gostam Altair Veloso eu tava ouvindo umas músicas do Altair Veloso hoje caramba olha as letras desse cara olha pra onde a cabeça do cara ia né e aí você imagina quantas pessoas não escutam aquele tipo de música e fala pô acho que eu preciso estudar mais eu acho que eu preciso me desenvolver mais então acaba ajudando a vida da pessoa né não só a questão sentimental às vezes o cara fala pô olha que poesia dá um direcionamento né a música acaba dando um direcionamento demais por exemplo tu pega o fundo de quintal novamente falando tu pega as músicas do Kleber Augusto e fala meu irmão que letra é essa hein você ouvia aquelas músicas você tocava aquelas músicas você fala bicho eu preciso estudar velho porque esse cara aqui ele tem um negócio aqui que eu preciso entender o que que é né velho e aí vem da qualidade dos caras né velho a leitura ajuda muito principalmente a questão demais pra quem gosta de compor se você ler você fica rico em conhecimento palavras você usa coisas diferentes é o que né Kleber Augusto aplicava a cada coisa que você fala como que ele conseguiu pensar nisso é não só ele como muitos outros muitos outros né cara e é isso né não só ouvir música né acho que tu falou bem também porque se tu ficar só ouvindo música ouvindo música ouvindo música é bem provável que você perca outras ideias né porque você pode ir lá fora ouvir alguma coisa escuta outros estilos também né pra tentar trazer minha amiga do trabalho falou uma frase essa semana eu falei me manda escrita essa frase é automática ela falou alô Miriam abraço meu pessoal do meu trampo lá alô meu gerente que me deixou sair tu trabalha com quem lá em São Paulo além da música eu trabalho na Yakult já há 8 anos é mesmo que maneiro rapaziada lá 100% tem muita gente boa que trabalha junto comigo lá todo mundo assistindo aí abraço pra todos torço também pela música né pra você se dar bem na música o pessoal torce o pessoal sabe o quanto que eu gosto todo mundo fala você ainda vai conseguir vocês vão conseguir a gente é se torna também uma família que a gente passa o dia inteiro dentro do trabalho então você fica muito tempo dentro do trabalho seja lá qual for rapaziada todo e aí depois a gente tem a alegria de sair quando tá tudo normal sair de repente uma da quarta-feira em diante que é quando a gente começa a trabalhar na música sair do seu trabalho que você tem pessoas que te querem bem passa na sua casa que são pessoas que te amam que é a sua família e aí você vai pra uma parada que você ama também que é a música então a gente é privilegiado tem que agradecer a Deus e tem uma coisa que eu sei que você passa porque eu falo com conhecimento de causa uma coisa que é pô tu tá trabalhando lá na Yakult né é tá lá trabalhando mas tua cabeça olha o patrocínio hein tá no samba é podia mandar aqui uns negócinhos olha o patrocínio hein tô fazendo uma propaganda aqui mas enfim tu tá lá trabalhando mas tu tá com a tua cabeça no samba porque eu sei que é o que você gosta mais não vem mentir pra gente não tem jeito né eu sei que é o que você quer você quer largar aí o Yakult quer seguir no samba quer seguir no samba né é pô e você falou que todos trabalham em outras coisas né também né todos todo mundo tem esse sentimento com certeza né cara e graças a Deus que a gente trabalha sim porque assim infelizmente a gente esteve acompanhando aí a trajetória de muitos amigos nossos que são músicos profissionalíssimos feras muitas vezes individualmente até melhor do que a gente porque a gente sabe que tem muita gente não somos os melhores não tem muita gente fera pra caramba e a gente vem aprendendo com todo mundo mas graças a Deus que a gente não largou nossos empregos porque quando a coisa começou a andar todo mundo ficou pensando caramba será que agora é a hora mesmo que as coisas vão acontecer porque tava andando muito rápido depois da gravação DVD aí veio a pandemia aí tipo assim é como se Deus falasse calma aí seu malé não vai nessa então a gente tá todo mundo trabalhando graças a Deus tá mantendo suas famílias graças a Deus todo mundo cara isso é muito louco né porque a cabeça fica dividida mas a gente sabe como é né tu tem que ter o pé no chão também porque quem tem família né você não pode se dar o luxo de porra o André né o André é o Dé o Dézinho que toca com a gente percussãozinha o Dé chegou em mim e ligou presidente porra mano ligou no meu particular no privado falar comigo porra Fabião caramba mano o negócio eu tenho que parar eu tenho que sair do trampo porque as coisas estavam exatamente daquele jeito que a gente tava é agora chegou nossa hora e tal e ele se sentiu dividido ele falou vou ter que sair do meu trampo os horários começam a chocar mano faz o seguinte segura mas a gente não sabia que ia vir pandemia mas mesmo assim não sai não não laiba o seu certo que você tá aí que é o pelo duvidoso que a gente tá o negócio tá vindo a milhão aqui mas a gente não sabe o que vai acontecer sim então aí ele não saiu ele segurou 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 mas ele viu que não tinha jeito aí ele pegou falou vou ter que sair aí veio a pandemia mas só que ele se retomou de novo no emprego no trabalho conseguiu é mas eu foi um medo foi um medo que a gente eu tive de pô o cara sai de repente que a gente tá no negócio aí pô o cara falou que nós íamos conquistar o negócio e não conquistou e agora eu tô sem emprego e não né mas todo mundo sabe que foi por uma uma causa uma causa aqui né e tem uma coisa uma coisa que o Leandro falou também que é muito séria né tipo não basta você ser bom ali não basta você tocar muito né pra dizer que você vai fazer sucesso porque existe um monte de outras coisas né que interfere né às vezes o cara é bom pra caramba é igual no futebol né quanto o cara bom lá na quebrada jogando pra caralho e não conseguiu ser é ricadinho é ricadinho é ricadinho de Guaranema aí já tá se redimindo aí aí ó pronto ó limpou a barra quanto cara bom pra caramba que não conseguiu e às vezes tu vê um cara que nem joga tão bem mas tá fazendo sucesso lá no grande clube né então tem esse algo a mais né inclusive eu até aproveitar aqui pra mandar uma mensagem aqui um alô e pedir pra Joelma não ficar com raiva que tão falando aqui que alguém esqueceu da Joelma e que ela tá com raiva quem é Joelma? será que é a mulher do Jé? deixa eu ver aqui ó se for a esposa do Jé o Jefferson mandou assim a Joelma ficou com raiva é o Jefferson? ele esqueceu dela o Jefferson é o Jefferson e a Joelma é um casal eles são meus amigos ela inclusive trabalha na empresa também é um abraço pra vocês aí gente beijo no coração olha aí ó então não fica com o pessoal da Yakult aqui ligado ó a Shirley Pereira olha lá a galera tá tudo aí ó tá de lá tá ligado Brian Nery aqui mandando um alô pra vocês Brian é o filho do Andinho é o filho do Andinho o Brian é esse aí é esse fera é o Brian falou Gabriela ele pediu aqui ó pra vocês contarem como foi o samba no Marcão que teve vários convidados choveu pra caramba mesmo assim vocês deram um show foi muito legal esse dia na verdade esse dia a gente ia gravar meio que um clipe né presidente ia gravar um clipe porém a chuva veio derrubou tudo derrubou o caixa derrubou tudo de verdade molhamos tudo mas a galera tava lá ia ser aberto na parte aberta né então a gente teve que fazer o que? desmontar tudo a rapaziada do som o Eric tava lá deu até dó as caixas do cara caríssima mas a gente deu um jeito colocamos uma caixinha improvisada lá dentro foi quem nesse dia? o Sergio Madureira continuou lá o Sergio Madureira o Junior Tibau o Junior Tibau tava lá ainda o João Martins o João Martins teve que ir embora né acabou a chuva atrapalhou o Lula Matos tava também foi embora mas aí quem ficou ainda foi o Madureira e o Junior Tibau e a gente fez do lado de dentro cara foi bom demais porque a galera explodiu era apertadinho né todo mundo acabou se amontoando e a gente ia aqui ó tocando assim ó uma caixinha um microfone só mas a galera explodiu e a chuva comendo solta lá fora e o Brian lembrou bem pô que legal o Brian partiu o Brian o Brian a outra também que teve que explodiu também foi a que veio o Douglas Sampa Juliana Diniz e o Pedrinho da Flor né na nossa sede lá também na nossa sede também lá passou vários passou vários vários um abraço também pro Fabiano Sorriso que também tá sempre com a gente já fez várias participações nosso amigo aí é um cara que adotou nós também aí sempre tá com a gente sempre tá compartilhando o que a gente faz sempre tá torcendo pelo que a gente faz e a gente também sempre torceu pelo Paulinho Bigail abraço Paulinho os caras são que maneiras é gente demais hein cara não mas é bom não vai dar pra falar todo mundo porque sempre esquece esquece mas assim foi lembrando a gente vai mandando aqui porque rapaziada faz questão de lembrar da gente nas paradas deles a gente fica muito feliz parece que hoje o nosso podcast aqui é até meia-noite vambora vambora mas ó a galera aqui enfim mandando várias mensagens positivas pra vocês não tem não tem tantas perguntas mas a galera tá mandando muita energia positiva e novamente eu vou falar pra vocês o seguinte que estão assistindo sigam eles né muita gente que já segue mas quem não segue tá conhecendo eles agora e quem não tiver ao vivo vendo depois porque vai ficar no canal isso aqui esse papo se você tiver vendo depois não esqueça de ir lá na descrição e ir lá no canal deles se inscrever e também no instagram deles que eles já falaram aqui sambaneiros ponto oficial ponto oficial aí você vai lá e confere beleza rapaziada pô queria agradecer demais a vida de vocês eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa do trabalho eu acho que o principal aqui é a galera curtir o dvd de vocês sim sim que é o trabalho hoje que é o cartão de visita do samaneles né com certeza e é um trabalho que eu sei que foi difícil pra fazer porque eu sei como é esse trabalho de fazer uma produção dessa aqui e dentro das nossas imitações tanto de grana quanto de conhecimento a gente foi aprendendo ali fazendo a vera né fizemos em quatro meses e agradecer né agradecer aos artistas que participaram que vieram acreditaram no nosso trabalho acreditaram que ia subir no palco sim e não ia ter dificuldade pra pra se se apresentar sim pela qualidade do trabalho que a gente desenvolveu pra poder fazer esse projeto aí sim acreditar na qualidade do grupo e apostar apostar e vir agradecer ao Pedrinho da Flor agradecer ao Toninho Gerais ao Timbal ao Renato da Rocinha ao Sergio Madureira esses caras que apostaram na gente aí boa ó inclusive falar aqui Leandrinho Costa Voz de Pandeiro Rojão Voz de Cavaco Andinho Voz de Tantã Fábio Babão agora pode falar o Babão já tá vendo tá vendo aí o Pandeiro depois de tanto tempo Bacurau Repique de Anel Gé no Violão André Luiz Percussão Jeff Soliveira que participou bastante aqui no Repique Alex Pigmeu Tamborim e Tumbadora e aí tem a banda também que a gente vai falar Edu Peixe Vinícius Almeida Edu Peixe na Bateria Vinícius Almeida no Baixo Coringa um monstro aí toca pra caramba todos eles tocam muito produção musical Sérgio Madureira produção executiva a Patrícia né Patrícia Bilek que Deus a tenha é a que nos deixou aí recentemente né e a gente tem aqui também na produção artística o Fábio Mariano né o fofão 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 também temos aqui o Leonardo Rocha de Araújo o Léo né o Léo nosso amigo Léo Ebert Eder da Silva né o Beck é o B Alô B o Elton Gregório da Silva o Elinho é o nosso bailarino é o bailarino esse é o bailarino bailarino na área Ione Graciana Gonçalves né isso também tá na produção Ione e a gente tem no vídeo Dilema é isso? Delima Delima Filmes Iluminação Márcio Faustino captação de áudio estúdio Truste 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 Técnico de gravação Tiago Lima técnico de IPA Sérgio Road Emerson Garcia Mixagem Masterização Tiago Lima fala rapaziada toda né tem aqui também os apoiadores aqui né galera que apoiou RVB Balões Marcão Zéle Multimarcas Boa Partiu Bar isso Partiu Bar é o Santa Matilde né ADM o Salomão que Deus o tenha também Zéle Multimarcas falou Zéle Multimarcas Zéle Multimarcas é o Márcio 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 tem que falar da galera porque sem essa rapaziada que apoia Santa Matilde né rapaziada que apoiou a gente ele falou da RVB Balões aí a gente tem uma tenda cara meu muito louco eles cederam pra gente essa tenda sim nós somos os primeiros eles foram os primeiros a formalizar essa ideia e a gente chamou e a gente tem essa tenda que é um marco essa tenda ela é 7 metros 7 metros de altura caramba e cabe toda a roda de samba embaixo e ela é marcante e ela inflável no alto dela tem o logo esse logo do boné depois você segue aí você vai ver lá vou ver muito legal esse logo marca ela tá em cima assim ó da tenda e ainda temos uma garrafa e a gente tem uma garrafa a garrafa também tem 7 metros como se fosse uma garrafa escura né inflável uma garrafa normal com o nosso rótulo ela fica gigante quando a gente faz o samba os eventos abertos a gente consegue os eventos a gente consegue levamos pro rena né levamos pro rena levamos pro rena o renascença foi um sucesso e foi feito pela rapaziada aqui da rvb balões são nossos apoiadores aí desde sempre é o Luiz eles estão dentro do começo com a gente aí apoiando dando uma força o Luiz é fora de série e é bom cara as empresas tem que apoiar né e o legal legal é que muita gente porra como que vocês fizeram rapazada de outros grupos já começou a fazer também então deu uma ideia que foram sendo copiadas abriu um leque é copiadas com não imitando ninguém mas copiadas pelo bem né ali o pessoal falou não achei legal uma ideia vou fazer também e pra nós é legal porque a gente pô abriu mas um caminho né pra galera graças a Deus é isso cara por exemplo tu falou da logo aqui né a empresa que fez que eu esqueci o nome agora olha só o cara teve o apoio e esqueci o nome é porque eu tenho muita coisa na cabeça mas enfim muita gente me pergunta pô onde é que você fez manda direto pô onde é que você fez a gente vai indicando né então assim a galera vai vendo e vai quem aposta acaba colhendo frutos né velho isso é muito bom inclusive o Yakult que vai mandar os Yakult muita gente vai tomar né depois que mandar aqui pra gente então rapaziada brigadas pela vinda de vocês espero que vocês tenham curtido o papo né é muita história né com certeza a gente esqueceu de várias mas a gente vai puxando aqui vamos fazer o seguinte vocês vão voltar outras vezes aqui vamos achar que é a última não vamos achar que é a última né é a primeira de várias como a gente fez com o Douglas Samba a gente já gravou com ele umas duas três vezes olha eu queria agradecer o Douglas mais uma vez obrigado Douglas é o Douglas você é o cara o Douglas quando saiu daqui ele falou pô Leandro eu posso falar com um amigo lá de São Paulo você tem que conhecer não sei o que eu falei pode cara acabou que ele que intermediou aí tudo né então assim obrigado Douglas boa sorte nos seus projetos também ele tá com um projeto aí pra lançar agora e porra fiquei feliz em conhecer vocês acho que mostrou muito do que a gente fala sobre o podcast né não precisa ser o o cara já conhecido aqui a gente se conhece aqui né então a gente acaba conhecendo um pouco da história do outro eu sei que a galera que tá em casa assistindo gostou quem viu ao vivo quem vai ver depois também vai gostar e tô na torcida por vocês de verdade eu sei que é difícil eu vejo na cara de vocês assim a esperança e a dificuldade que é mas e a gente sabe que você é pé quente meu irmão aqui passou aqui e estoura oh glória Deus diga amém que nem diz o Rojão oh sorte Deus diga amém mas é isso rapaziada a gente é isso aí a gente é de verdade é o natural é o raiz mesmo que é o que a gente é se agora tivesse aberto aqui tivesse um só a gente com certeza tá de chinelo aqui tirando uma onda porque é o que a gente é o chinelo já tô aqui já tá né tá vendo ele já tá em casa tá no barraco mas a gente é isso aí tem que ser a verdade né o que o pessoal gosta é a verdade então além da música a transparência né o respeito e aí a gente unifica tudo isso e transforma em amizades novas que a gente vai fazendo tudo depende de amizade né de apoio isso é legal e o bom daqui do podcast é isso a gente gosta de ver o artista lá no palco mas a gente quer ver ele aqui desse jeito mesmo a verdade mesmo que o cara venha venha sem medo de do que vai falar na verdade a gente tava com um pouquinho de medo a gente não eu só tava comendo do avião você querendo por isso que ele já chegou e falou não pega pesado não tem né eu falei fica calmo vai dar tudo certo porque não tem segredo né cara a ideia é essa a gente bater papo conhecer a história de vocês e eu acho que a gente conseguiu a gente conseguiu conversar bastante eu acho que deu pra galera conhecer um pouco do samba neles deu pra galera ver a luta que é e com certeza vocês conquistaram a galerinha que vai acompanhar vocês e vai ajudar o trabalho muito obrigado a gente fica feliz agradece mesmo de coração queria agradecer aqui a todos pô a gente não pode falar o nome de muita gente aqui porque não é muita coisa e tal então a gente acaba esquecendo pra não falar queria deixar outro de fora eu queria mandar um abraço pra todo mundo que participou todo mundo gente todo mundo que curtiu aí e minha família meus amigos tal galera geral rapaziada do samba Rio de Janeiro que eu sei que tá muita gente do Rio de Janeiro ligada na gente aí sempre que o pessoal mandou mensagem falando que ia curtir bom é isso aí um abraço pra todo mundo e vamo que vamo samba neles né samba neles valeu rapaziada beijo meu povo eu acho que o próximo que você deveria trazer aqui quem pode sugerir posso sugerir pode claro posso sugerir dois eu vou sugerir um e ele vai sugerir o outro claro fica a vontade fala aí presidente quem que você acha? eu vou sugerir um do Rio de Janeiro certo? pra não ficar não ficar a panelinha de São Paulo não ficar a briga eu queria que você trouxesse o Pedrino da Flor cara boa ali tem história demais cara compositor monstro cara boa boa ótimo nome ótimo nome beleza Pedrino da Flor além da humildade né além da humildade cara boa já vamo botar aí na você me deve churrasca hein Pedrista aí Rogério tu depende daquele homem lá ó o meu nem é surpresa pra ninguém que é o cara que fez a gente ter um divisor de águas como a gente já falou aqui várias vezes é o Serginho Madureira que é nosso padrinho nosso padrinho ele abriu o leque de coisas pra gente ó esse é o caminho vamos fazer assim puxou o pé quando não puxou puxou deu a bronca na hora que tinha que dar ensinou quando tinha que ensinar então a gente não pode pode esquecer aí lembrar do Serginho Madureira mas vai rolar vai rolar é o que eu sempre falo né a gente a gente recebe muitas sugestões toda vez eu falo inclusive tu tá assistindo né que eu esqueci todos os dias você falou eu esqueci de perguntar eu sempre pergunto a sugestão porque a gente sabe que tem muita gente boa e a gente fica naquela sempre querendo escolher ali e acaba buscando sugestões da galera você vê que eu assisto até o final é tu assisto até o final e se acompanha mesmo e é bom a gente pegar esses nomes porque a gente vai encaixando ali e tentando fazer pode não ser esse mês nem mês que vem porque muita gente como eu falei né a gente faz ali dois por semana e tal mas vai rolar Pedrinho da Flor muita gente fala do PQD também que tem que trazer o PQD porra veio até uma live dele essa semana com o Xande poxa os caras cada música né que o PQD tem também enfim tem muita gente boa né demais infinitos né você vai ficar com esse programa aqui o resto da vida se deixar agora o que pega um pouquinho é a questão da pandemia também né porque tem muito muita pessoa muita gente que a gente quer trazer que já tá com a idade um pouco avançada né a gente fica naquela será que já vacinou será que não vacinou né tem toda essa preocupação é aqui inclusive é bom até falar disso velho aqui muita gente a galera não vê atrás da câmera mas na verdade só tem uma pessoa aqui eu que tô aqui já vacinado graças a Deus o Rogério ali já tá imunizado também que é uma preocupação da galera a gente por exemplo a gente tá tentando trazer aqui mano eu não posso nem falar o nome ainda vou falar quando desligar vou falar pra vocês tá uma grande artista do samba aí que a gente tá tentando trazer pra cá e uma preocupação deles da produção é essa né porque uma pessoa já com idade avançada então tem que ter esse cuidado e tal e eu falei isso ó só tem duas pessoas não tem esse risco mas enfim essa galera da antiga a gente vai procurar trazer sempre que possível beleza sempre aula pra gente que assiste pô eu vou te falar que é uma aula pra mim também né rapaziada é isso viu fica com Deus e até a próxima valeu valeu gente valeu bora e aí rapaziada tranquilo? bom ou rama? tranquilo vem do eu tchau 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 tchau